Bom, boa tarde, gente. Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindas ao sétimo seminário do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Territorialidade da Universidade Federal do Espírito Santo. Esse seminário está acontecendo entre os dias 29 e 26 de novembro, com sessões de apresentações de trabalho, debate com convidados, lançamentos de livros e com o seminário Observações. A gente inicia agora a segunda sessão de apresentações de trabalho de hoje. Na primeira sessão a gente falou sobre reflexões e desafios da comunicação com a coordenação da professora Sônia Caldas Pessoa, do PPG com da UFMG, e agora nessa segunda sessão a gente fala sobre a comunicação e a pandemia da Covid-19, com a coordenação da professora Patrícia Dabreu, que compõe o Departamento de Comunicação aqui da UFIS. Antes, eu vou passar alguns recados importantes. Essas sessões de trabalho, elas estão sendo gravadas e serão disponibilizadas depois no nosso canal do YouTube do Pós-Com da UFIS. As câmeras e os microfones, eu peço que vocês deixem desligados, que somente a pessoa que vai apresentar os alunos e o mediador deixem ligados para que fique aqui tranquila a nossa dinâmica. A gente inicia agora, às 14 horas, e tem encerramento previsto para as 16h30. A gente vai ter a apresentação dos seis trabalhos, após isso a gente vai ter os comentários da professora que vai fazer a mediação e, por fim, a gente vai abrir para os nossos debates. No momento do debate, a gente vai selecionar as perguntas observando a hashtag pergunta. Então, peço que vocês fiquem atentos a esse detalhe. Um detalhe importante também é que certificados serão enviados até cinco dias após a realização do evento, ok? Então, voltando aqui para nossas apresentações de hoje, como eu já disse, o tema é a comunicação e a pandemia da Covid-19. Os artigos que serão apresentados no painel são de alunos, egressos e alunos especiais do programa e hoje nós teremos os seguintes trabalhos. A utilização de plataformas virtuais pelo Cinecube Gessi Valadão durante a pandemia da Covid-19, que é do Lucas Guimarães Blanchuína, com a professora Daniela Zanetti. A comunicação na pandemia da Covid-19, uma análise das interações da CNBB no Facebook, que é do Giliard Zucchi, com a professora Maria Nazaré Pirola. Teremos também a desinformação e o negacionismo, estratégia discursiva de Jair Bolsonaro contra a vacina da Covid-19, que é do Kennedy Anderson Cupertino, com a professora Ruth Reis. A pandemia da Covid-19, e a abertura da instituição jornalística sobre a insegurança alimentar no Espírito Santo, que é do Gilson Arão, com o professor Rafael Paz Henriquez. Teremos também a cobertura da Covid-19 no Espírito Santo na perspectiva da mídia hegemônica, com o Isaac de Souza Ribeiro e o professor Rafael Belan. E, por último, mas não menos importante, corpos matáveis, reflexões sobre a vulnerabilidade da população negra na pandemia de Covid-19 no Brasil, que é da Natália Esteves, da Silva Gomes. Quando as apresentações terminarem, podem ficar tranquilos que eu chamo o próximo trabalho para vocês não se perderem. Eu passo agora a palavra para a professora Patrícia de Abreu, que é jornalista, mestre em comunicação e cultura, doutora em comunicação social, com pós-doutorado no PPG com da EcoFRJ, autora do livro Mulher, Cultura e Mídia, pesquisadora das redes internacionais OBTEL, GMMP e membro dos grupos de pesquisas NEPCOM da EcoFRJ e NECOM da UFRJ, e do Simone de Beauvoir, Stannis, que fará a mediação. Tenho todos e todos um bom debate. Boa tarde, Elisa. Obrigada pela apresentação. Boa tarde a todos os palestrantes. Boa tarde aos participantes. Você leu aí esse... Peço desculpa de estar aqui com a máscara, mas, enfim, ela está nesse contexto, porque estou em um ambiente partilhado, enfim. Mas queria dizer para você que esse currículo que você leu aí não nos prepara para isso que a gente está vivendo globalmente. Então, quero dizer que é um privilégio poder estar aqui, e agradecer o convite feito pelo PPG com, pelo POSCOM, agradecer por poder estar aqui discutindo esses trabalhos, conversando com esses pesquisadores, para que a gente possa refletir e tentar entender um pouco mais o que está acontecendo. Então, eu agradeço e espero que tenhamos uma excelente mesa. Parabéns a todos. Obrigada, Patrícia. É uma honra para a gente receber. Então, agora eu vou passar a palavra para o Lucas Guimarães, para ele iniciar a apresentação dele. Olá, boa tarde a todo mundo. Matheus ou Elisa, se vocês vão colocar aí a minha apresentação. Pode colocar ela, apresentar ela, tipo, em tamanho cheio? Por favor. Obrigado. Bem, então, é o título do meu paper, né, para esse seminário, esse é a utilização de plataformas virtuais pelo Cine Clube Gesso Faladão durante a pandemia de Covid-19. Sou aqui mestrando no curso de pós-graduação em comunicação e territorialidades. Estou no primeiro período. Sou orientado pela, queridíssima professora Daniela Zanetti. Pode passar, por favor. Bom, o que consiste, então, o paper e essa apresentação, né? Ele é uma amostra do que eu pretendo pesquisar durante o período do mestrado, que é o Cine... A adaptação dos Cine Clubs Capixabas é esse período de pandemia, né? Então, a ideia é fazer um mapeamento das atividades dos Cine Clubs do Espírito Santo em meio a esse período de pandemia, a questão de ter que adaptar as atividades para o formato online e, enfim, pesquisar tendências também de possíveis transformações a partir desse período pandêmico, né? Então, ao longo da minha pesquisa no mestrado, eu pretendo fazer uma coleta de dados mesmo sobre esses Cine Clubs do Espírito Santo, entrevistar alguns a partir de alguns questionários, né? E aqui, nesse primeiro momento, eu vou falar primeiro da minha própria experiência com o Cine Clubs do Cine Espírito Santo, a partir de um projeto em que eu estou pessoalmente implicado, né? Que é um relato de experiência desse projeto, um projeto de cinema e proteção luta que foi realizado pelo Cine Clube Jéssico Baladão, que ele é de Cachoeira da Primeirinha, cidade aqui do Espírito Santo, né? Entre março de 2020 e abril de 2021. Então, o que acontece? Foi um projeto que teve uma sessão presencial, logo em seguida surgiu a pandemia, e em seguida a pandemia teve que haver toda uma adaptação a esse cenário pandêmico, né? E a ideia de fazer esse relato de experiência é porque o Cine Clube experimentou com várias formas de sessões online ao longo desse período de um ano e pouco, né? Um ano e um mês, vamos colocar aí. E isso permite que a gente possa verificar como é que se deu essas experiências em cada tipo de sessão, né? E também a partir desse transcorrer do tempo, como é que o Cine Clube, enfim, encontrou estratégias para lidar com isso. Então, nos dá uma oportunidade de ter uma avaliação qualitativa desse projeto, né? Pode passar, por favor. Antes da gente entrar na questão do relato propriamente dito, eu escuto algumas questões que nos ajudam a entender um pouco melhor o que é um Cine Clube, um conceito de Cine Clube, que apesar de às vezes parecer auto-explicativo, ele tem uma certa conceituação teórica que é um pouco mais elaborada. Bom, a primeira ideia de Cine Clube que vem à mente é como um espaço de exibição alternativo, onde alguns cinéfilos se reúnem, né? Que é mais ou menos a fórmula que está consagrada em uma resolução da Cine, Agência Nacional de Cinema, de 2007. E uma outra ideia também para a gente pensar o Cine Clube e o Cine Clubeismo é que eles... uma contraposição do Cine Clube a algumas tendências do cinema comercial, né? que são, às vezes, a falta de salas de cinema em algumas cidades, os ingressos são muito caros, enfim, as pessoas não têm acesso, então há essa contraposição. Mas os Cine Clubs também podem ser entendidos, segundo o Felipe Macedo, que é um cineclubista durante uma longa atuação como cineclubista e também pesquisador, são instituições dos públicos de cinema que não têm fins lucrativos, eles possuem uma estrutura democrática, eles apresentam um compromisso cultural ou ético. Então, a ideia do Cine Clube não se resume a clubes fechados de cinéfilos, eles têm uma atuação que se encaixa um pouco numa certa noção de cidadania que vai um pouco mais além de um clube. O próprio Felipe lembra que o Cine Clubs, na verdade, a ideia de um clube de cinema está mais ligada às associações de trabalhadores do início do século XX, que foi também como nasceu o próprio cinema, e o cinema também tem uma origem mais ligada às classes trabalhadoras, às classes populares, e só com o tempo ele foi, de alguma maneira, domesticado para atingir um público mais de classe média. E o cineclubismo também pode ser entendido como um campo ou subcampo do cinema, da mesma forma como o Eduardo Silva Lima coloca na tese dele de doutorado sobre o período de articulação do movimento cineclubista brasileiro. Como seria? O cineclubismo, ele possui instituições e agentes cineclubistas e um hábito cineclubista, são coisas que são caras ao cineclubismo ao longo da história. E o Eduardo Lima Silva, ele lança a mão aqui de alguns conceitos do Pierre Bourdieu, sobre campo, como um campo de poder. Então, o cineclubismo, ele se dá a partir dessas disputas entre os próprios cineclubes, entre as instituições que fazem parte. Então, existe um Conselho Nacional de Cineclubes, existem, aqui no Espírito Santo tem a organização capixaba de cineclubes, e essas formas de se entender o cineclub variam a partir da ideologia de cada grupo. Pode passar. Bom, então, iniciando aqui um relato de experiência, esse projeto, Cinema e Proteção Mútua, ele foi contemplado com o edital da Secretaria de Estado da Cultura do Espírito Santo, teve um dinheiro para, um recurso público para fazer ele, e ele era direcionado à realização de sessões cineclubes ao longo de mais ou menos um ano, para discussões sobre o universo do trabalho e algumas questões correlatas. E o título do projeto, ele faz referência ao Centro Operário de Proteção Mútua, que é uma organização centenária, aqui de Cachoeiro, que é dedicada à causa trabalhista, e que o cineclubes tem uma relação bem estreita, o cineclubes nasceu dentro do centro operário e de proteção mútua. Inclusive, a gente fez um documentário curto sobre essa instituição, e a gente disponibilizou na internet. Pode passar. Pode passar. Pode passar, Matheus. Deu problema com o Matheus? Só um minutinho que ele já vai passar, Lucas. Tá bom. Sem problema. A conexão dele caiu, mas ele já está entrando, só um instante, tá? Beleza. Eu aguardo, continuo. Vou aguardar, então. Aguarda para você poder ter o seu slide, essa apresentação. Sim, sim. Já estamos todos habituados a isso, né? É. É uma novidade para nós. Nesse segundo ano de pandemia, a gente já sabe que essa é uma coisa que acontece. O Matheus já está compartilhando aqui de novo. Eu já participei de uma mesa em que teve que trocar de mediador, porque um mediador não perdeu a conexão, aí eu tive que assumir no meio. Acontece. Hoje, amanhã... Eu não vou cair, não, Lucas. Eu vou ficar aqui. Não, vai ficar. Se cair, a gente espera até você entrar. Não, é. E é aquela técnica clássica de ter que sair do computador e ir para o celular, usar o 3G, mas no fim dá tudo certo. Estou aqui em contato com o Matheus e eu já trago novidade para vocês. Ele caiu mesmo, né, Elisa? A conexão dele caiu. Não foi? Se ele tiver muita dificuldade também, eu posso... Isso mesmo, a conexão dele caiu. Eu vou compartilhar seu trabalho, Lucas. Eu estou só pegando aqui, tá? Mas ele já voltou. Se for o caso, eu mesmo posso compartilhar, assim, se estiver muito difícil. Pronto. Eu vou pedir só para quando eu chegar no slide, você me avisar qual era, tá bom? Show. Aí, eu ia começar agora esse. Então, continuando, né, esse relato de experiência sobre esse projeto do Cinecum de Associação, teve uma única sessão presencial, que foi em março de 2020. foi dias ou semanas antes de a pandemia, de fato, estourar, a gente até, de alguma maneira, fazia algumas piadas sobre isso durante a própria sessão, porque a gente nem imaginava que, na prática, o que que venha a seguir, né? Mas, assim, o que é importante destacar nessa imagem é só mais ou menos a disposição de uma sessão que a gente, digamos, uma sessão do Cinecum de Associação, mais ou menos, padrão. Bem, vocês podem ver um espaço simples, cadeia de plástico, uma projeção aí, tranquilo, que é, geralmente, uma sessão do Cinecum de Associação, tem uma primeira apresentação, depois tem o, tem o, a exibição do filme, tem um debate, né? E aqui foi isso também, era um debate sobre a questão de mulheres no trabalho, com três curtas letragens, né? E, enfim, a ideia do Cinecum é que não haja hierarquias também nessa hora de debater, né? É um debate livre, sem, geralmente, exatamente um palestrante, digamos assim, apesar de ter sempre alguma pessoa que faz algum tipo de mediação, ou que tenha alguma, alguma, seja de alguma maneira uma figura de autoridade, de fato, assim, para, de alguma maneira, mediar os trabalhos. Mas a ideia é de que tenha, não tenha essa hierarquização. Pode passar. Bom, aí o que aconteceu? Com toda essa doideira da pandemia, a gente ficou um tempo sem, sem fazer nada, basicamente a gente indicava filmes no blog, né? Fazer esse tipo de coisa, até que a gente decidiu fazer uma, experimentar com uma sessão online pela primeira vez, né? E aí a gente foi em busca de alguma plataforma que pudesse, de alguma maneira, emular aquilo que a gente entende como uma sessão de Cinecum é tradicional, que é as pessoas todas no mesmo espaço, no mesmo ambiente, no mesmo espaço, veem um filme de forma sincronizada, né? Conversam sem hierarquizações, né? Todo mundo tem direito a falar, tem espaço de fala ali, né? E aí a gente achou essa plataforma, que é o MyCircle.tv, que nunca tinha ouvido falar até então, e também nunca usei mais depois. mas o que que essa plataforma permitia? Permitia que a gente ficasse numa mesma sala, que a gente assistisse filmes de maneira sincronizada, a partir de outros, outros sites de compartilhamento, né? YouTube, Vimeo e tal. e também a gente pudesse conversar por conversa de áudio ou de chat. E, além disso, ele não exigia que você baixasse um aplicativo ou fizesse uma inscrição prévia, o que facilitava para várias pessoas, até inclusive pessoas idosas que faziam parte do Cinecum, né? É assim como a gente imaginava. A gente fez essa sessão, o tema dela foi Vidas Negras Importam, estava na época, na explosão do movimento, uma nova explosão desse movimento nos Estados Unidos, também no Brasil, quando teve o assassinato de George Floyd, também alguns casos de violência policial contra negros. Aqui, eu e uma outra companheira de Cineclube, a gente decidiu fazer essa sessão, né? Essa sessão teve uma adesão baixa, por um... teve quatro pessoas que participavam de fato ali, que eram pessoas que já se conheciam, e algumas das pessoas que saíam e entravam da plataforma. E o que acontece? As pessoas que saíam e entravam eram pessoas que a gente não sabe, não conhece, e provavelmente se sentiam intimidadas em se manifestar ali, né? Então, ao mesmo tempo que serviu para criar alguns vínculos e que nos permitiu avançar com o projeto para outras pessoas, criar um núcleo, digamos assim, de pessoas mais afinadas para dar continuidade ao projeto, ele afastou uma parte de um público mais amplo que talvez seria interessante de a gente ter no Cineclube. Então, a gente foi experimentando com outras formas. Pode passar. Bom, aí o que aconteceu? Na... numa sessão seguinte, a gente decidiu disponibilizar os filmes antes, depois chamar as pessoas para um debate dentro do Google Meet, né? Que é, enfim, a plataforma mais popular de videoconferência. Cerca de 11 pessoas participaram do debate, os filmes tiveram em torno de 60 visualizações no canal do YouTube que a gente disponibilizou. Foi interessante também o debate, mas, assim, houve uma distância temporal muito grande entre o filme que a gente passava e o debate no Cine. Então, também não foi uma coisa que a gente achou tão legal, assim, do ponto de vista de uma sessão, que seria uma sessão do Cineclube. Pode passar. E aí a gente entrou no formato que acabou virando um meio que tradicional das sessões do Cineclube, que foram lives no YouTube. Então, o que a gente fazia? A gente pegava os filmes que a gente ia exibir, junto com o distribuidor, com o diretor do filme, colocava no nosso canal no YouTube, fazia uma estreia dele para todo mundo assistir junto ali, sincronizado. E a gente disponibilizava um link no chat para que as pessoas fossem para a live logo depois que acabasse o filme, porque aí o que aconteceria? Um tato... Alguns representantes do Cineclube, mais um convidado para fazer o debate, conduzir o debate, e as pessoas poderiam interagir no chat. Foi a estratégia que mais funcionou, mas que, de uma forma geral, ele vai de encontro ao que se chama de uma sessão cineclubista tradicional. Aqui, eu não estou entrando inicialmente em juízo de valor, se essa sessão cineclubista tradicional é o correto ou não é, enfim, é o mais viável ou não. Mas o fato é, você tem um grupo de pessoas que tem uma certa hierarquia ali, então elas estão falando, tem mais espaço de fala, e as outras pessoas só podem interagir pelo chat. Então, o que a gente viu? A gente viu um crescimento de uma audiência, digamos assim, ao Cineclube. Algumas das nossas lives tiveram mais de 100 visualizações, não no mesmo dia, mas às vezes no dia subsequente. Mas virou essa coisa de uma audiência interativa. Então, a gente tinha que, em geral, eram filmes que eram mais ligados a Cachoeiro ou Espírito Santo. E isso atraiu pessoas daqui e dessa região. E teve um outro caso de uma live que a gente transmitiu o filme Arábia, que é um filme brasileiro de Minas Gerais, que aí a gente deixou ele durante duas semanas no nosso canal no YouTube, a partir de uma negociação que a gente fez com a distribuidora, e a gente fez a live depois. Já esse filme, que está menos ligado a questões regionais, mas que ele teve uma certa repercussão dentro do cinema alternativo brasileiro, ele atraiu um bom público de fora do Cine Club, de fora do Estado. Ele teve um engajamento menor a nível local, mas ele atraiu um bom número de pessoas. Em duas semanas, ele teve 300 visualizações, que para um Cine Club é muita coisa, apesar de não ser um grande número de espectadores, mas para um Cine Club pequeno, principalmente no interior do Estado, é um número grande. somente pessoas de todo o Brasil. Pode passar. Uma outra forma que a gente experimentou também foi um minicurso, que foi pelo Google Meet, foi uma parceria com um coletivo feminista do Rio de Janeiro, que faz sessões cineclubistas relacionadas a mulheres no cinema em geral, somente no cinema brasileiro. A gente fez esse minicurso, ele teve cerca de 40 pessoas inscritas, e gente de vários lugares do Brasil, que a gente nunca imaginasse se a gente fizesse nas nossas sessões tradicionais num ambiente físico como no Cine Club. Então, a gente atraiu várias pessoas que estavam afim desse assunto e que não eram também do nosso território especificamente. Os filmes eram, os filmes, os materiais foram mandados antes de cada encontro, foram dois encontros, e a gente fazia essa reunião da galera que tinha se inscrito no Google Meet também, com as meninas apresentando as informações ali, todo mundo compartilhando o mesmo ambiente, o mesmo espaço na hora de tratar dos assuntos e dos debates. Pode passar? Bem, o que a gente conclui em termos de consideração é sobre essa experiência, né? Então, essa adaptação das práticas Cine Clubistas a um ambiente virtual, ele buscou uma emulação do que seriam aspectos fundamentais das atividades dos Cine Clubes. E a cada forma de uso das tecnologias da informação, essa negociação com um certo hábito Cine Clubista, ele se reconfigurava, né? Então, em vários pontos, ele se distanciava muito do que seria essa, digamos, sessão Cine Clubista tradicional, né? Porque as tecnologias não permitem emular de maneira extintosense o que seria uma sessão em um ambiente físico. E, do ponto de vista da questão do território, uma outra coisa que é interessante destacar a partir dessa experiência e do que a gente pretende abordar no futuro para não continuar da pesquisa, né? É que, de um lado, essas redes, elas geram desterritorialização, né? Porque as fronteiras geográficas, elas não impõem obstáculos claramente demarcados, né? Então, o Cine Club ganhou participantes de várias partes do Brasil, né? E até de fora do Brasil, pessoas, enfim, brasileiros que moram fora, inclusive, mas que se interessaram. Por outro lado, elas também potencializaram alguns vínculos locais, né? que é o que o Jean-Louis Weinsberg, o pensador francês, ele chama de paradoxos da rede, né? Que é, de uma maneira, de um, por um lado, eles territorializam, mas por outro, ele também potencializa finitos locais na medida em que os atores em questão, eles possuem modos de identificação e também condições, materiais ligados ao território físico, né? Então, por exemplo, as quatro pessoas que tiveram mais à frente do Cine Club durante todo esse período não tiveram um único encontro presencial sequer nesse um ano e pouco, né? A gente não se reuniu nem para debater questões fisicamente, a gente poderia, a gente estava na mesma cidade, mas a gente continuou online por, enfim, por questões relacionadas à pandemia e tudo mais, mas esses vínculos territoriais, eles se potencializaram. Enfim, já me pediram para eu concluir e eu já estou concluindo também. Muito obrigado, peço desculpas se eu tomei muito tempo. Voltei. Obrigada, Lucas. Parabéns pela apresentação, pelo trabalho. A gente segue aqui, então, agora, na nossa sequência com o Giliard, que vai falar da comunicação na pandemia da Covid-19, uma análise das interações da CNBB no Facebook. Giliard, é com você, então. É isso, obrigado, boa tarde a todos. Vamos conversar um pouquinho esse, enquanto aí, acho que é você, né, que vai colocar para a minha apresentação. Estava lá com... Já vamos compartilhar. Beleza, já vou iniciando. Esse meu paper, ele é uma continuidade dos meus estudos que vem desde, né, desde a minha dissertação do mestrado, onde eu venho tratando um pouco a comunicação e a religiosidade, de maneira mais específica, a partir do viés da semiótica, né, semiótica discursiva, Greymar, Zandowski, e aí todos os desdobramentos dela, a semiótica plástica e também a sócio-semiótica. E nesse paper, a gente se colocou à disposição para entender um pouco mais como aconteceu a comunicação da CNBB durante a pandemia. Na segunda tela, a gente já tem algum direcionamento nesse sentido, que fala como ela se posicionou diante da pandemia com o seu público. Pode passar para a segunda tela identificando isso, identificando quais são esses mecanismos de interação que a instituição escolheu, né, as opções discursivas da instituição para essa comunicação na rede social, entendendo, né, esse texto, esse conjunto significativo formado tanto pelo aspecto discursivo como também pelo aspecto plástico, né, o que a gente chama de uma enunciação sincrética, né, que é todo aquele conteúdo que é visualizado ali, ele é passível de ter uma informação, de construir, tem uma narrativa ali, textual, né, que transmite, né, sentido, um efeito de sentido nessa, nessa comunicação. Na próxima tela, a gente já tem uma, um geral das quatro postagens que a gente analisa nessa proposta. Duas delas, naquele período que a gente tem a chamada primeira onda logo no começo, no começo do ano de 2020, né, e duas outras, duas outras, no hotel de quatro, no começo desse ano de 2021, quando a gente tem, por conta das festas do fim do ano, a gente tem uma segunda onda, né, identificada pela imprensa e também por todo o pessoal do ramo da medicina. Seguindo para a análise as conclusões e as impressões iniciais dessas postagens, na primeira delas, a gente tem a instituição CNBB, que é um órgão que reúne os bispos do Brasil, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, né, que é a autoridade religiosa aqui no nosso país, que orienta os rumos, né, da Igreja Católica. Nessa primeira postagem, a instituição se posiciona diante das primeiras confirmações de casos no país. e aí a gente tem um texto, né, que a gente chama, que eles chamaram de nota oficial da presidência, onde a gente tem o vírus, a presentificação do vírus ali, né, de uma maneira nas cores verde e amarela, que dá esse caráter nacionalista, esse vírus, ou seja, ele está no meio de nós, né, mas como se fosse um pilotão, um pilotão em formação militar ali com áreas de luz e sombra, onde a gente consegue perceber esse avanço, né, e aí ela pede nessa nota, nesse texto que introduz ali, ela trabalha com um pedido de observação irrestrita às orientações médico-sanitárias que eram feitas e informadas naquela época. A gente tem ali ainda um texto que identifica a origem disso, né, a presidência, aí tem esse ressalto aí na fonte com os traços um pouco mais grossos, com aspectos de relevância e respeito. No texto, formava estratégias de efeito de sentido de aproximação e distanciamento, fala ali que a nota foi postada ontem, a gente sabe o que é mais próximo, tem um efeito de aproximação um pouco maior, né, ou seja, é toda uma análise do discurso buscando, né, se aproximar do público de interesse que acompanha as redes sociais da instituição e a recorrência de alguns temas, como, por exemplo, CNBB, que só nessa postagem, e aí a reinteração, né, da marca, da identidade da instituição, só nessa postagem parece seis vezes a marca CNBB. Na segunda análise, na segunda imagem analisada, a instituição já vem numa tentativa, que foi um mês e pouquinho depois, numa tentativa de sensibilizar tanto a sociedade quanto os poderes públicos a se unirem no combate da pandemia. e aí ela vem com mais uma nota oficial e aí destaca do ponto de vista da imagem, né, da plasticidade, a bandeira nacional, uma postagem que presentifica o caráter nacional dessa instituição e desse pedido que é feito no sentido de agregar tanto a sociedade quanto o poder político, que a gente bem sabe dos desafios políticos, né, que foi enfrentado no combate a essa pandemia, traz a bandeira que é um símbolo nacional como marca desse pedido de sensibilização e ela vem tremulando, ela não vem nas formas retangulares dela, né, com esse aspecto de leveza, de fluidez e também de instabilidade e dinâmica. Tem na imagem ainda, essa imagem dos componentes cromáticos da imagem, esse escurecimento lateral aí da esquerda para a direita que a gente percebe que numa leitura mais intensa de análise, mais atenta, mostra os momentos difíceis que a gente passava naquela época. Então, todo um conjunto imagético ali é criado nesse momento e é possível a gente depender dessa nossa análise. Do ponto de vista da narrativa, ela usa expressões como clama e conclama, acentuado pelo uso da expressão dificílimo ao se reforçar, ao se retratar, ao se reportar ao momento que a gente vive buscando também essa aproximação com o público, essa sensibilização, essas estratégias de interação com o público. Na terceira postagem, virando já para o ano de 2021, ela inicia o ano com uma tentativa mais direta de interagir buscando também de maneira mais objetiva. Aqui, ela já traz um alguém que tenta convencer o outro de alguma coisa. Ela clama, ela se posiciona a favor do uso de vacina e vacina para todos. Ela faz coro às instituições médicas do país que apontavam que a vacina era a única saída para o momento que a gente vivia e no começo do ano toda aquela discussão. dentro das estratégias de interação, a gente tem ali um destinador que busca manipular o seu destinatário no sentido de um dever fazer, que é tomar a vacina, em sintonia com as instituições que também apoiavam e defendiam isso. Então, como tinham como objeto, o objeto-valor que a gente chama dentro do campo da semiótica, é o objetivo do brasileiro partir das mesmas que deveriam ser alcançadas, que eram revogadas pelos epidemiologistas. Ela deixa claro isso nessa postagem. E essa figura desse DAD aí, desse azul, que passa de um estado de aparente do antes e o depois da vacina. Na parte esquerda tem o azul na verdade mais escuro, um pouco mais ofuscada e passa para um degradê um pouco mais clara, onde mostra a saída, o caminho, o que deve ser feito, simbolizado ali, ancorado nessas imagens reais, nessas imagens que simulam a realidade de uma enfermeira que está com os instrumentos médicos, um senhor recebendo essa vacina. Não dá para a gente ver, mas no fundo tem as marcas de DNA, a estrutura do DNA, a criança que remete ao lado da ciência. Tem uma passagem bíblica ali que diz eu vim para que todos tenham vida e vida e abundância, ou seja, como se fosse o próprio Deus falando em vida nesse momento onde a vacina é colocada como condição para essa vida na terceira postagem. Já na última ela coloca uma mudança no foco porque a instituição é atingida na quarta e última manifestação que é essa que vocês estão vendo. O tom é mais de tensão, porque ela mostra que a Covid chegou ao CNB. Ela traz números e datas que trazem essa realidade e objetividade e ela coloca que quase 1.400 países foram contaminados, até então quase 70 foram vítimas da Covid. Ou seja, e a figura reforça isso. A gente tem o Brasil e o mundo que é conectado naquela imagem que a gente conhece, das linhas que conectam os nós, esse mundo está todo conectado, mas num tom branco acisernado. Sobre a tarja vermelha está a Covid que toma conta de todo esse mundo. São as impressões que a gente tem de maneira bem objetiva e direta dessas quatro análises. Concluindo, a gente tem que, nas três primeiras, a gente tem aí, eu separei as imagens, somente as imagens das três primeiras postagens, a gente tem que, apesar de anunciar as dificuldades que a nação, que o país passava, o tom é de otimismo e de esperança, porque ela coloca vamos nos unir, vamos ouvir a ciência, vamos nos vacinar, nas três primeiras. Na quarta, ou seja, uma sanção eufórica positiva, há caminho, há esperança, há expectativa, vamos juntos. Na quarta, por conta do que ela traz, o tom já passa a ser um tom um pouco mais negativo, um pouco mais disfórico, isso, sim, considerando o que é postado na rede social, eu não entrei no conteúdo das notas e muito menos nos textos que estão sendo remitidos, é apenas aquela impressão que se tem quando o público da CNBB acessa a rede social da instituição, no caso aqui, o Facebook. A gente percebe que nas figuras 1 e 2, o tom verde e amarelo tem uma predominância, nesse espírito nacionalista, passa pelo azul do otimismo na figura 3, mas na figura 4 a Tarde Vermelha anuncia esse drama, daquele momento que até então se vivia um pouco mais agudo até do que a gente tem hoje. Vale ressaltar que o público se manifestou muito no espaço dos comentários, eu trago isso no paper, algumas coisas, sempre a favor ou contra a instituição e em nenhum momento a instituição se manifesta no espaço do comentário, sem nada de curtida ou não curtida, like, dislike, estão ali opiniões favoráveis e contrárias à instituição, sem qualquer interferência da instituição. E olhando uma análise dentro do nosso ponto de vista da semióstica, sociosemióstica, olhando os regimes de interação, a gente tem ali estratégias de programação, muito delas vindas da própria plataforma, pela forma que ela dispõe os elementos na tela, e estratégias de manipulação, como esse discurso que a CMBB coloca em alguns momentos, como esse favorável à vacina e qualquer outras estratégias que ela usa para buscar o convencimento do público. Bem, basicamente são essas as observações que a gente tem. Na tela seguinte eu só trouxe as nossas referências usadas nessa apresentação, nesse paper, e agradeço pela escuta também em nome da professora Maria Nazaré, que não pôde estar hoje por um compromisso particular, mas deixo aqui também registrado o agradecimento na construção desse material e também obrigado em nome dela a todos presentes. Muito obrigada, Giliard, a gente que agradece. Eu tive a oportunidade de ler seu paper e é realmente um assunto muito interessante. A gente passa, então, agora para a terceira apresentação dessa tarde, que é Desinformação e Negacionismo, Estratégia Discursiva de Jair Bolsonaro contra a Vacina da Covid-19, que é do Kennedy. Kennedy, é com você. Boa tarde a todos. Já pedi desculpa pelo atraso. Então, a gente vai falar sobre desinformação e negacionismo, a estratégia discursiva de Jair Bolsonaro contra a vacina da Covid-19, o trabalho feito com a orientação da professora Ruth Reis. Pode passar. Então, os objetivos desse artigo, desse paper, é apresentar novas perspectivas da desinformação, discutir a promoção da desinformação e o negacionismo sobre a Covid-19, demonstrar as estratégias discursivas para legitimar discursos paralelos aos acontecimentos históricos. Então, a pesquisa, ela parte desses três objetivos. Pode passar. e a metodologia usou as premissas de análise de discurso francesa, que tem de, que entende o discurso como uma prática social permeada por linguagem que se materializa de forma de enunciado e se coloca como um objeto histórico e ideológico. Aí, a gente usou Foucault, Poucher e Orlande. Pode passar. Então, primeiramente, falando um pouco da desinformação, Recoeiro e Soares, que vão falar que a desinformação tem um propósito, ela tem um objetivo claro, que é exatamente enganar a sociedade, enganar o grande público. Então, desde a sua fabricação, quando ela é pensada, ela é produzida ali de forma, com o intuito de enganar a sociedade. E outros princípios da desinformação, destacado pelos autores, exatamente o objetivo de legitimar tal informação no público e também disputar e ganhar visibilidade, que a gente sabe que nas redes sociais é uma disputa de narrativas constantes. Então, quando uma desinformação ela é jogada na rede, ela tem essa intenção de ganhar visibilidade e de ganhar a legitimação do público, que a partir dali o público vai começar a acreditar naquele conteúdo fraudulento e vai disparar isso para outras redes, outras redes sociais ou até mesmo redes ali dentro da plataforma. Os conteúdos fraudulentos hoje, eles estão mais robustos, então, independente do seu grau de conhecimento, você vai ter uma desinformação, é criada uma desinformação que chegue até você, mesmo que ela seja só uma imagem, que ela seja um áudio, que ela seja um texto, e além disso também, é com muitas características de jornalísticas, que a gente conhece como jornalísticas, então, o uso ali de fontes oficiais, às vezes frases ou citações tiradas de contexto e colocadas em contextos diferentes, e isso faz com que a criação da desinformação fique mais robusta, fique com características jornalísticas e tenha, assim, credibilidade, uma falsa credibilidade. Além disso, a desinformação ou os produtores da desinformação contam com uma rede muito grande de boots que trabalham para disseminar esses conteúdos nas redes sociais. Além desses boots, também tem as pessoas que seguem e estão dentro dessa rede. Pode passar. então, essas pessoas que estão dentro das redes, elas são controladas ali por esses atores de grande influência, os influenciadores, e essas redes, elas se formam cada vez mais e criam ali um fechamento de rede que impede às vezes da pessoa que está naquela rede de buscar uma informação verdadeira fora dali, porque se ela sair para consumir outro tipo de informação, ela pode até ser excluída ou ser desprezada por ali. E até ficar mal, porque quando ela busca outras informações, ela está indo de encontro a ideologias que ela mesma acredita que fazem parte do grupo que ela está. Então, a Autocéia vai até falar exatamente sobre os aparelhos ideológicos, que os aparelhos ideológicos, eles não são violentos, eles não agridem as pessoas, eles simplesmente controlam as pessoas que estão ali dentro da rede, de forma que tudo que elas façam seja direcionado a partir das ideologias daquele grupo. Então, a desinformação, o conteúdo fraudulento, ele é produzido partindo desse princípio. Pode passar. E aí, um outro ponto que a gente tem desse artigo é o negacionismo. E trago que o negacionismo não é algo atual. Os primeiros registros são da Segunda Guerra Mundial, quando soldados tentavam destruir provas e oficializar documentos apagando fatos sobre o Holocausto, por exemplo. Eu trouxe até alguns exemplos no próximo slide que fala exatamente dos quatro principais tipos de negacionismo que existia. Que não houve genocídio, um instrumento que é símbolo da Câmara de Gás nunca existiu, a solução final foi apenas e simplesmente a expulsão dos judeus em direção ao leste europeu. O número de vítimas judias do nazismo é bem menor do que diz e uma que é muito famosa e ganhou muita visibilidade foi Hitler nunca ordenou nem admitiu que alguém fosse morto em virtude da sua raça ou da sua religião. Então, esse tipo de negacionismo que era muito frequente nessa época, a gente vê hoje também. Pode passar. E o negacionismo e a desinformação, eles estão, eles caminham junto quando a gente fala sobre o discurso presidencial do Jair Messias Bolsonaro durante a pandemia. porque durante a pandemia a gente observou diversas vezes que o presidente desqualificou, negou a existência da pandemia, do vírus e essas falas ou esse discurso do presidente retardou a aquisição dos imunizantes as coisas que foram consequências de falas do próprio presidente Bolsonaro. Pode passar. Pode passar. Então, como a nossa análise foi feita a partir do Twitter, usando o auxílio de uma ferramenta, então a gente usou ali o período de outubro de 2020, período que tinha um grande debate com respeito à vacina, à aquisição de vacina e os dez postes que a gente coletou, que a gente conseguiu identificar nesse período, no perfil do presidente Jair Bolsonaro, eles fazem referência à vacina, a tratamento precoce e a Covid-19. Então, pode passar. Os dez postes, eles são esses, é um print com a legenda Covid-19 vacinação, o segundo poste trazendo ali uma doutora para falar sobre supostamente eleição, mas a gente na análise observou que a eleição era uma desculpa superficial para falar sobre a hidroxicocloroquina e também sobre governantes que não estavam autorizando o uso do medicamento. Então, aí temos cada um deles, vou destacar três aqui, pode passar. O primeiro é o post 8 que a gente vai falar, no post do presidente feito no Twitter, ele usa ali uma foto com seu cachorro, que chama Faísca, e ele faz ali alusão que vacinação obrigatória é só para o cachorro, no caso ali, um animal irracional, então, o presidente associa essa obrigatoriedade da vacina da vacina à irracionalidade, e compara quem quer se vacinar a um animal sem capacidade de decisão a paisagem de decisão própria. Pode passar. Aí, no segundo post, o presidente usa a figura de uma doutora, Anice Yamaguchi, e, nesse post, ele leva para um link externo de uma entrevista que a doutora deu para uma jornalista, jornalista Leda Nagri. Aí, nesse vídeo, o presidente indica para que os seus seguidores ouçam a minha entrevista até os 41 minutos, que é o período que a doutora vai falar sobre vacinação, a obrigatoriedade de vacinação, os perigos que pode causar isso, e vale destacar que essa doutora é uma personagem influente no governo Bolsonaro, porque ela faz parte do gabinete de aconselhamento do presidente, que era um gabinete que foi nomeado pela CPI da Covid como um gabinete paralelo, que ele acontecia externo às coisas que estavam acontecendo dentro do Ministério da Saúde. Pode passar. E aí, o quinto e último post que a gente vai trazer é o post que o presidente encaixa alta e fazendo uma relação de vacina chinesa e João Dória. então, essa relação fortalece a ideia bolsonarista de que Dória e China são inimigos da nação e o presidente como nacionalista e patriota que vai defender o povo brasileiro do poder comunista. Então, terminando ali, a fala dele, o povo brasileiro não será cobaia de ninguém, então ele se colocando ali como a pessoa que vai salvar a população brasileira ou brasileira das armas do comunismo. Pode passar. Então, o que a gente vê aí nesse artigo é que o presidente Bolsonaro ele utilizou de estratégias discursivas com a desinformação e negacionistas exatamente para criar ali uma narrativa de que vacina não precisa ser obrigatória, de que a COVID-19 ela não é tão tão fatal, ela não é tão perigosa quanto aparenta ser e ele utilizou isso usando fontes oficiais, a presença ali de doutores que fortalecem essa narrativa e uma outra questão que a gente pode trazer é a permanência desse tipo de narrativa, desse tipo de discurso dentro das plataformas, porque como a gente falou lá atrás, esse tipo de narrativa ela permeia por anos e pode assim prejudicar os registros históricos, porque os conteúdos ficam lá, qualquer pessoa pode ter acesso e aí leva a questão do que foi a COVID nos dias atuais, então a apresentação é essa, obrigado. Obrigada Kennedy, que é meu colega de turma e de tema também, a gente segue agora então na ordem das apresentações e agora a gente vai falar sobre a pandemia da COVID-19 e a cobertura da instituição jornalística sobre a insegurança alimentar no Espírito Santo com o Gilson. Obrigada, Gilson, fala alguma coisa para a gente ver se o microfone está funcionando. Não estamos te ouvindo. agora vocês escutam? Agora sim, perfeitamente. Posso o microfone então, problema. Só um minutinho, tá gente, vou carregar de novo, tem que ter um problema. tá bem, Matheus, a gente aguarda. Vou aproveitar esse momento então só para falar para vocês que essas apresentações são são aliás, essa parte de apresentações é a última do dia de atividades, mas que amanhã a gente tem apresentações pela parte da manhã, à tarde e à noite a gente tem o lançamento de livros. No fim, eu vou dar mais detalhes para vocês, mas para ficarem atentos, provavelmente o link está no e-mail e qualquer coisa também é só entrar em contato com a gente que a gente disponibiliza para vocês. Matheus já está chegando com a apresentação. Agora sim, quero desejar a todos os colegas e colegas boa tarde, quero cumprimentar a professora Patrícia, bom, eu vou estar falando do escopo da dissertação, como proposta a ser apresentada ao programa de pós-graduação em comunicação e territorialidades da UFES, o nosso POSCOM, com o trabalho A Pandemia da Covid-19 e a Cobertura da Instituição Jornalística sobre a Insegurança Alimentar no Espírito Santo. A Instituição Jornalística é um tema, na verdade, é um conceito do professor José Nildo Guerra, no percurso interpretativo da notícia, ele fala sobre como um todo do debate dentro da instituição jornalística, que é o jornalismo, e essa pesquisa é uma pesquisa que assume uma perspectiva de ser uma pesquisa eminentemente voltada para o campo do jornalismo. Então, pode passar, por favor. Qual o contexto da nossa pesquisa? O que possibilitou que os nossos olhares enxergassem esse problema? O contexto se baseia na publicação de últimas reportagens e notícias em relação ao cenário da fome, ao avanço da fome no Brasil. A gente retorna aos patamares de 2004, e aí o que me tocou profundamente foi ter visto essa primeira manchete, caminhão de ossos no Rio é disputado por população com fome. Essa foi uma reportagem do UOL. Em seguida, na mesma semana, a gente teve moradores do estado do Ceará que disputavam restos de alimentos no caminhão de lixo e várias outras reportagens a nível nacional que foram ganhando holofotes e evidência na mídia brasileira, na mídia como um todo a nível nacional. E aqui no estado do Espírito Santo a gente também começa a assistir esse mesmo cenário a se perpetuar na nossa região. A gente teve várias reportagens sobre a insegurança alimentar da pandemia agravando como problema da fome nas periferias urbanas, mas necessariamente nas famílias como um todo. Pode passar por gentileza. apresentado esse contexto no qual a nossa pesquisa se insere, a gente usa bastante acervo e arcabouço de pesquisas contemporâneas, pesquisas essas que vão nortear essa realidade social, esse cenário que a gente vivencia de insegurança alimentar. E para que eu tenha como caminhar e como trilhar nesse sentido, utilizando essas pesquisas, eu cito como base uma pesquisa da Vox Populi em parceria com a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança e Segurança Alimentar foi divulgada em abril de 2021, realizada nos últimos meses de 2020, que possibilitou na criação de um inquérito nacional sobre a insegurança alimentar no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil. E esses estudos, esses resultados, eles mostram que nos três primeiros meses anteriores à coleta de dados, menos da metade dos domicílios brasileiros, ou seja, 44,8 tinha seus moradores em insegurança alimentar. Desses, dos demais, 55,2% se encontravam em insegurança alimentar e 9% conviviam com o cenário da fome, ou seja, estavam em situação de insegurança alimentar grave. O que isso significa em números? Uma população estimada de 211 milhões de brasileiros, de 211 milhões e 700 mil brasileiros, 116 milhões e 800 mil conviviam com algum grau de insegurança alimentar. Desses, 43 milhões e 400 mil não tinham alimentos em quantidade suficiente para se alimentarem, no contexto dos três últimos meses de dezembro que foi feita essa pesquisa. E 19 milhões de brasileiros enfrentavam a fome. Pode passar, por gentileza? Uma outra pesquisa também, que é do IBGE, que é sobre, é uma pesquisa de orçamentos familiares que foi feita em 2018, entre 2017 e 2018, assegura que 122 milhões eram moradores em domicílios com uma população de 207 milhões e 100 mil habitantes, 122 milhões e 200 mil eram moradores em domicílios com a condição de insegurança alimentar assegurada, enquanto 84 milhões e 900 mil convivia com o cenário de insegurança alimentar. Assim, distribuídos, 56 milhões em domicílios com insegurança alimentar leve, 18 milhões e 600 mil em domicílios com insegurança alimentar moderada e 10,3 milhões de pessoas residentes em domicílios com insegurança alimentar grave. Ou seja, no país houve um crescimento exponencial disparado de 9 milhões de pessoas na condição de insegurança alimentar grave. Aqui a gente tem uma pesquisa do IBGE apresentada em que 10 milhões de pessoas e 300 mil estavam na condição de insegurança alimentar grave e hoje a gente tem 19 milhões. Então, houve um crescimento de mais de 9 milhões de brasileiros e brasileiras que sofrem com a fome. Ao todo, no universo de 1 milhão e 300 milhões e 21 mil domicílios, 69, aí aqui eu já estou trazendo o dado do Espírito Santo em 2018, que foi possível identificar nessa pesquisa do IBGE o estado do Espírito Santo, como que ele aparece. Em 2018, o estado do Espírito Santo aparecia no universo de 1 milhão e 321 mil domicílios, 69,3% estavam em situação de segurança alimentar e 30,7% possuíam ou possuem algum grau de insegurança alimentar, que corresponde a 425 mil domicílios. isso em 2018. Pode passar, por gentileza. Os objetivos do escopo da nossa pesquisa se baseiam em compreender como esse cenário tem se estabelecido no estado do Espírito Santo, com o objetivo de reconhecer a prática jornalística, o jornalismo, como forma de conhecimento específico, com um olhar próprio para o mundo, incluindo a cobertura exclusivamente informativa, que também conhece em alguma medida os acontecimentos que se descrevem. José Nildo Guerra, o professor Rafael Paz, a proposta de dissertação a ser oferecida ao Posto com UFES visa medir como a cobertura da pandemia, especialmente as questões afetas à segurança alimentar no Espírito Santo, interpretou as ocorrências. Pode passar, por gentileza. Nosso referencial teórico, discute-se as teorias do jornalismo, o jornalismo como instituição social, o papel de mediação social, as questões levantadas pelo professor José Nildo Guerra em seu livro O Discurso Interpretativo da Notícia. A gente discute também a problemática da objetividade, que é interpretada... Opa! Apareceu uma tela aqui. que é interpretada como objetividade da prática, um conjunto de práticas adotadas pelo jornalista. O conceito de valores notícias também, os critérios de relevância jornalística, os atributos de relevância, os valores informativos, os elementos da notícia, os critérios de noticiabilidade, a relevância jornalística, o debate sobre o papel exercido pela instituição jornalística. Pode passar, por gentileza. A factualidade e a verdade jornalística, o conceito de agendamento, a fome e seus reflexos numa dimensão social e histórica, que será resgatada por meio da obra A Geografia da Fome, o dilema brasileiro Pão ou Aço de Josué Castro, o conceito de acontecimento de Vera França, a dinâmica das territorialidades também, pode passar, por gentileza. Bom, os caminhos metodológicos, como metodologia a ser utilizada, a gente propõe inicialmente trabalhar com a metodologia de análise de conteúdo que incide sobre material jornalístico com diferentes fontes de dados, sendo possível medir como a cobertura jornalística feita pelo jornal A Tribuna foi realizada na categoria de frequência das matérias e também na participação dos personagens. pode passar, por gentileza? Pode passar, por gentileza? Onde a gente está, onde nós estamos situados nesse momento? Foi iniciado a produção de um estado da arte das matérias publicadas no jornal A Tribuna em relação à cobertura da pandemia da COVID-19, levando em consideração o início da pandemia, quer seja a partir do dia 11 de março de 2020, quando foi decretado e foi reconhecido pela Organização Mundial da Saúde. A ideia é catalogar essas reportagens no período de um ano e meio. Até o momento, foram identificadas 672 matérias entre o período de março de 2020 a julho do mesmo ano. Como critério do trabalho que está sendo realizado, serão separadas matérias que, em algumas circunstâncias, retratam a dificuldade da população do Espírito Santo diante da crise econômica provocada pela pandemia do novo coronavírus. Nesse contexto, o aumento do desemprego é citado por anonimidade e, como personagens entrevistados, destaca-se o perfil de mulheres negras e empregadas domésticas. Pode passar, por gentileza. Algumas reportagens que nós analisamos, a situação da forma do aumento do trabalho informal, a falta de esperança dos trabalhadores e das trabalhadoras, o índice de desemprego, a questão do sentimento de solidariedade também que as pessoas começaram a nutrir consigo mesmo. Pode passar, por gentileza. Os achados iniciais do estado da arte que está em produção. Essas reportagens demonstram que o desemprego é o principal motivo para o cenário de segurança alimentar nas famílias do Espírito Santo. A pesquisa que mapeou a fome no país realizada pela Rede Pensão no final de 2020 apontou que 11,1% dos lares chefiados por mulheres estavam enfrentando a fome durante a pandemia. 10,7% dos lares chefiados por pessoas de cor preta ou parda também vivenciavam a mesma realidade. Na nossa região sudeste, em relação à pesquisa do IBGE realizada em 2018 sobre a fome, foi registrado um percentual de 3,88% de casos de insegurança alimentar grave, enquanto que em 2020 a nova pesquisa constatou um aumento considerável nos casos, saltando para 6%. Somente no Espírito Santo durante a pandemia 425 mil famílias conviviam com a insegurança alimentar, número que representa mais de 30% das famílias que vivem no Espírito Santo. 75 mil enfrentavam insegurança alimentar grave. Pode passar? Bom, as matérias, a gente começou a quantificar elas e a separar essas matérias, a quantidade de março, abril, maio, um pouquinho em junho com relação ao anúncio da cloroquina, que foi muito debatida também na mídia, os efeitos da fome começam a aparecer em relação ao desemprego, que começa a crescer disparadamente em abril, pode passar por gentileza? nossas considerações finais. Em relação à interpretação das ocorrências, o jornal A Tribuna realiza uma espécie de diário com o desfecho dos acontecimentos que vão surgindo, quase que de forma involuntária e operante. é dado amplo espaço para fontes oficiais do governo, a cobertura da vacinação da gripe é feita junto à pandemia da Covid-19, algo que no primeiro momento confunde os acontecimentos nessa ocasião, sobre a insegurança alimentar nos quatro meses analisados com 62 matérias, apenas 18 delas realmente registravam insegurança alimentar, pode passar por gentileza? as nossas referências bibliográficas, pode passar? Pode passar? Queria agradecer e queria também dizer que nós da mídia, nós sofremos todas as dores do mundo, porque nós exalamos as dores do mundo e nele estão os sofrimentos da pobreza, os anseios dos mais humildes, as desesperanças dos perseguidos, dos desperseguidos, dos perseguidos, os lamentos dos injustiçados, então a gente faz pesquisa com o olhar humanista para poder dialogar também com as dinâmicas sociais, com os fenômenos sociais, com os processos sociais, eu acho que a pesquisa tem esse viés, para isso que a ciência está aí, é para isso que a gente aproveita o campo científico para também retratar das dores sociais e dos dilemas sociais. Muito obrigado. Muito obrigada, Gilson, tema muito relevante, ainda mais agora no momento que o Brasil voltou para o mapa da fome, infelizmente. A gente segue, então, agora, a nossa próxima apresentação vai ser sobre a cobertura da Covid-19 no Espírito Santo na perspectiva da mídia genomônica com o nosso jornalista premiado, Isaac. Isaac, é com você. Obrigado, Elisa. Boa tarde a todo mundo. Bom, sou Isaac Ribeiro, aluno do POSCOM, Comunicação e Territorialidades da UFIS, e a proposta é falar sobre a cobertura da Covid-19 e a perspectiva da mídia, da mídia hegemônica. Antes, só falar da escolha do tema e também do projeto que tem relação direto com a cobertura da mídia, esse processo de enfrentamento à pandemia. eu trabalho em redação e aí acompanho a pandemia da Covid-19 desde dezembro de 2019, quando foi anunciado lá na China o aparecimento de uma doença que até então não tinha esse nome e aí no avançar das investigações em março de 2020 a OMS decretou a situação de pandemia e a Covid-19 é uma doença provocada pelo vírus, o Sars-CoV, que apresentou um quadro clínico que tem variações assintomáticas e quadros respiratórios graves. Pode passar, por favor? E aí, o início do trabalho, por que população negra? Bom, de acordo com o IBGE e aí são dados no Instituto Jones dos Santos Neves, aqui do Espírito Santo, do primeiro trimestre de 2019, porque em 2020 ainda não foi feito em virtude da própria pandemia, que aponta que a população negra, que é quando ocorre a junção dos pretos e dos pardos, pessoas autodeclaradas pretas e pardos, então a gente chega a um número de 62,2% de negros do Espírito Santo e maioria da população. desse total, de acordo com o IBGE também, 30% das pessoas, a gente tem mais de 4 milhões de habitantes no Espírito Santo, 30% tem plano de saúde, então 70% depende do atendimento do sistema único de saúde, dessa estrutura do sistema único de saúde aqui no Estado. Pode passar, Elisa, por favor? E aí, levando em consideração que nós temos a maior população, nós negros somos a maioria no Espírito Santo, assim também como reflexo no Brasil, como que a pandemia da Covid-19 impacta essas pessoas, impacta as pessoas de modo geral e aí nesse recorte racial. Dados de, que eu extraí 14 de novembro desse ano, dados recentes, indicavam que o Espírito Santo tinha 613.467 contaminados e aí, fazendo um cálculo, um cálculo simples, dá um indicativo do recorte racial de como a pandemia afeta essas pessoas. Então, a gente tem 32% de pessoas pardas, 31,4% de brancos, 24% ignorados porque é autodeclaração e muitas vezes essas pessoas não quiseram informar ou não estavam em condição de atestar a declaração racial no momento do atendimento, 6% pessoas pretas e 6,6% na junção de amarelos e índios. Então, a gente tem também maioria da população, da população negra na contaminação da COVID-19 no Espírito Santo. Pode passar, Elisa, por favor. E aí, em relação aos mortos no Estado, a gente já sabe, então, que a gente é a maioria na população, já sabe também que os pretos e pardas são os mais afetados, já sabe que 30% das pessoas do Espírito Santo têm plano de saúde, dado de 2020, e aí a gente tem a morte provocada pela COVID-19. Nós temos 35,3% de pessoas pardas, 33% de pessoas brancas, 16% ignoradas, 6,8% de pessoas pretas e 8,2% de amarelos e índios. Então, assim como a contaminação, nós também temos a população negra como os que mais morrem no Espírito Santo em virtude da infecção e das complicações causadas pela COVID-19. Pode passar, Elisa, por favor. E aí, a OMS e também o Conselho Regional de Medicina, Sociedade Brasileira de Infectologia, depois que, no avançar do acompanhamento da doença, foi identificado que os negros, na verdade, que a doença era provocada por vias expiratórias, logo no início, e aí, no retrato social, o IBGE e o Instituto João de Santos Neves apontam, dado de 2019 também, mas a tendência de que isso tenha se mantido ou aumentado, que as pessoas, que os negros, os pretos e pardos no Espírito Santo, moram em moradias inadequadas, 16,6%, pelo menos, moram em moradias inadequadas, que são moradias onde três ou mais pessoas dividem, cinco ou mais pessoas dividem o mesmo cômodo, são moradias que não têm saneamento básico adequado, e aí, há uma relação direta da infecção pela COVID-19 com a falta de higiene, e, consequentemente, essas pessoas que moram nessas residências têm uma propensão maior a serem infectadas pelo vírus, já que não tem saneamento básico, não tem condições de higiene diária, como lavagem das mãos, a manutenção do distanciamento social, e aí a gente tem uma outra relação que nem está associada diretamente ao artigo, mas são pessoas que precisaram sair para trabalhar, não conseguiram manter o isolamento social, então, estavam mais expostas ao vírus da COVID-19. E aí, a gente tem um dado aqui, 24% dos negros que moram nessas moradias, moravam, nessas moradias de condições inadequadas, contra 6% dos brancos, então, a gente, voltando àquele cenário, maior infecção, e também, em situações de maior vulnerabilidade, estão os negros. O processo, a metodologia foi uma pesquisa bibliográfica para fazer esse, para produzir esse paper, eu usei a metodologia de pesquisa bibliográfica para fazer o levantamento das informações e também das conceituações para chegar à conclusão do artigo. Pode passar, Elisa, por favor? A gente tem, desde esse levantamento, a gente tem, então, que a maior probabilidade do impacto negativo em relação às infecções e mortes provocadas pela COVID é na população negra, levando em consideração o papel social do jornalismo, segundo Lopes e também Proença, é preciso refletir acerca desses mecanismos que antecedem a produção midiática, já que, se o jornalismo tem esse papel social, como que ele tem se portado diante dessa característica do Brasil e também em relação a como estão se comunicando com os negros. E aí, o ponto da discussão é analisar sobre a perspectiva do conceito de hegemonia de Gramsci, porque, segundo ele, por meio do intermédio, do consenso, acontece a dominação cultural e também política ideológica, e aí eu até separei esse trecho para Gramsci, a hegemonia é obtida e consolidada em embates que comportam não apenas questões vinculadas à estrutura econômica e à organização política, mas envolvem também no plano ético-cultural a expressão de saberes, práticas, modos de representação e também modelos de autoridade que querem se legitimar e também universalizar-se. E aí, nessa briga de arena de luta de classe, nessas batalhas pela conquista de poder, ele até cita duas esferas, a sociedade política e a sociedade civil. A política pode ser interpretada como um conjunto de mecanismos coordenados pela classe dominante e aí atua na repressão, na coerção, os grupos burocráticos geralmente tem relação direta com forças armadas e policiais. Na sociedade civil, aí então são incorporadas algumas ferramentas distintas do Estado e opera de uma forma diferente. Aí ela vai na construção de valor, de ideologia, assim como a igreja, a parte política, escola, sindicato, corporações profissionais e também instituições científicas e culturais, incluindo os meios de comunicação. Então a gente tem duas forças e aí a gente tem um meio de comunicação como uma das ferramentas utilizadas nesse conceito de hegemonia, que inclusive foi aportado por uma colega, esse também retratado por uma colega que vai se apresentar logo mais. E aí, esses aparelhos mediáticos, eles são usados para destacar isso. e aí, já estou terminando o meu tempo aqui, a gente vai se empolgando, levando em consideração então tudo isso, que a hegemonia, os meios de comunicação são formados por esse, passam por esse processo de construção, ideologia, de poder, e aí num conceito do Silvio, do Almeida, que fala sobre o racismo, que também é hegemônico, e aí as pessoas pretas, por causa das dificuldades de acesso, e como essa hegemonia é facilmente construída, e normalmente construída por pessoas brancas, que detêm o poder, dificilmente haverá a possibilidade de discussão de temáticas raciais, já que as pessoas que conduzem, que estão, que conduzem a mídia hegemônica são pessoas brancas, a questão racial não perpassa por essa discussão. e aí a investigação, a minha investigação passa justamente por isso, por o conceito desse racismo, do racismo estrutural contado pelo Almeida, que fala sobre encontrar um ponto de reflexão e de avaliação também em relação a como essa construção da mídia hegemônica se dá, e aí, como a mídia hegemônica é conduzida por pessoas que detêm poder, que detêm ideologia, e geralmente, na maioria das vezes, são pessoas não brancas, são pessoas brancas, não há qualquer tipo de discussão dentro do cenário da comunicação, e aí, o papel social do jornalismo que deveria abarcar toda a sociedade sem qualquer tipo de distinção, não envolve as questões raciais e os negros ficam sem saber como lidar com a doença, sem saber de fato como isso os impacta, como se proteger, a quem buscar auxílio, e aí a comunicação não atinge, de fato, o papel social que é atender a população como um todo. Eu acabei, por causa do tempo, acabei até, já acelerando, Elisa, a conclusão, e é assim que eu encerro a atividade. Está ótimo, Isaac, muito obrigada, parabéns também pelo seu trabalho. Então, a gente vai agora para a última apresentação, que vai falar sobre corpos matáveis, reflexões sobre a vulnerabilidade da população negra na pandemia da Covid-19 no Brasil, com a Natália Esteves. Boa tarde, vocês me escutam? Sim, Natália. Boa tarde, eu sou a Natália Esteves, eu sou a egressa do POSCOM, fui orientada pelo professor Rafael Belan, e o meu paper para essa edição do seminário dialoga muito, muito, muito com o do Isaac, ele traz um cenário regional, eu falo um pouco do cenário nacional, mas a gente está falando praticamente da mesma coisa e eu queria agradecer pela oportunidade de participar mais uma vez desse evento. E só para dizer, como eu já sou a egressa, as minhas reflexões e os meus tensionamentos para a construção desse artigo, desse paper, eles aconteceram durante uma disciplina que eu fiz como aluna especial lá no no PPG com o da UFMG, com os professores Laura e Pablo, então, foi uma construção que surgiu lá nessa disciplina que eu fiz, e aí a ideia é falar um pouquinho sobre justamente essa vulnerabilidade da população negra na pandemia de Covid-19, eu pesquiso sobre mídia e racismo, então, no meu trabalho, na minha pesquisa de dissertação, eu trouxe sobre a questão das comunidades, a representação das comunidades quilombolas na imprensa capixaba e entre estereótipos e silenciamentos, então, namorando já um doutorado, eu continuo nessa temática. Pode passar, por favor, Elisa. E aí, só uma breve introdução, falando um pouco dessa questão da pandemia, do novo coronavírus, do surgimento dessa pandemia no mundo, de quando ela foi realmente identificada como uma pandemia, todo mundo sabe, ela foi detectada pela primeira vez em 2019 na China, na cidade de Wuhan, não demorou para que se espalhasse pelo globo, e no Brasil, a primeira vítima do novo coronavírus foi uma mulher de 63 anos de idade, que trabalhava como empregada doméstica, e foi infectada pelos seus patrões que acabavam de chegar de uma viagem para a Itália, na época, o epicentro da pandemia. Pode passar. É importante dizer que ela foi infectada e dois dias depois ela já veio a óbito. Tamanha foi a rapidez da doença. O aporte metodológico que eu utilizei também foi uma pesquisa bibliográfica que me permitiu identificar alguns dos dados que eu vou apresentar aqui para vocês. Pode passar. E aí, falando um pouco dessa questão da entrada do vírus no Brasil, o vírus entrou via classes média e alta, que viajavam para fora do país e quando regressavam voltavam infectados, criando uma falsa ideia de que a doença nesta época, lá em 2019, não fazia distinção e atingia igualmente a todos. A única ressalva na época era em questão a mortalidade diferenciada em diferentes grupos populacionais como idosos e pessoas com comorbidades já existentes. O que contribuiu um pouco para a construção de narrativas e tomadas de decisões políticas equivocadas que produziram uma individualização da questão desconsiderando toda uma perspectiva de coletiva, de adoecimento coletivo. E aí a gente consegue conversar com os dois últimos trabalhos que foram apresentados quando a gente fala da questão da pobreza e quando se falava muito em fique em casa, fique em casa e a gente está falando de condições populacionais muito questionáveis, a gente está falando de ausência de renda também quando você fala para pessoas que trabalham como autônomos para eles ficarem em casa e aí automaticamente eles não produzem renda nenhuma e automaticamente eles não alimentam as suas famílias. Então, no início da pandemia construiu-se muitas narrativas a partir dessa perspectiva da individualidade da doença e desconsiderando toda a questão coletiva. Pode passar, por favor. E aí um levantamento a gente já tem não que a questão da raça que também a categoria raça ou a condição raça é extremamente questionável mas não que isso influencie na questão da mortalidade ou seja, não é porque pessoas negras elas têm uma predisposição para morrerem ou para serem mais infectadas pela questão da Covid-19 ou do novo coronavírus. É justamente por uma questão histórica e social da população negra que é são as pessoas que vivem nas piores condições de moradia um levantamento mesmo do IBGE no informativo desigualdades sociais por cor e raça no Brasil que foi divulgado em 2019 mas que traz dados de 2018 mostra que 64% da população desocupada no Brasil em 2018 era constituída por pretos e pardos então quando a gente fala desocupada seria no quesito da formalidade do emprego então são pessoas que trabalham na informalidade e essas pessoas para dizer para essas pessoas ficarem em casa é o mesmo que dizer para essas pessoas parem de comer parem de pagar suas contas porque elas não têm não têm uma condição de renda que os permitam ficar em casa e esse mesmo informativo trazia que 44% da população negra vivia com a ausência de pelo menos um serviço de saneamento básico ou seja você também dizer para pessoas ficarem em casa são condições populacionais muito pequenas são moradias muito pequenas com um número grande de pessoas que estão ali juntas aglomeradas e aí tem toda a questão do uso e a máscara de uso do álcool que também a gente sabe que no início da pandemia em função de uma demanda muito grande de um desconhecimento do que seria essa pandemia os preços se elevaram então houve uma corrida para adquirir esses materiais máscara e álcool e para as pessoas com uma pior condição de renda ou que vivem em situação de vulnerabilidade social isso era quase que não dizer nada ou simplesmente dizer olha eu estou dizendo que você tem que fazer faça isso se você não fizer e aí nesse paper para o seminário eu trouxe um levantamento que foi realizado pelo NOIS que é o Núcleo de Operações e Inteligência em Saúde da PUC-Rio que indicou que mais da metade dos negros internados com Covid-19 morreu dos casos que eles analisaram foram 29.933 casos encerrados de Covid-19 8.963 eram pacientes pacientes negros desses 54% morreram nos hospitais entre os brancos que o número era maior de pacientes 9.888 a taxa de letalidade foi de 37,9% e um outro dado que chamou a atenção foi o fato de que 10 mil pessoas tiveram a sua raça ignorada ou não preenchida no momento da internação o Isaac falou disso e aí eu vou falar um pouquinho sobre essa questão pode passar Elisa por favor dessa questão do negligenciamento do preenchimento do quesito raça-cor nos formulários de informação e saúde do SUS é importante dizer que o preenchimento desse quesito ele é obrigatório no Brasil desde 2017 entretanto ainda assim mesmo tendo um aparato legal e toda uma obrigatoriedade nas primeiras análises da situação epidemiológica da Covid nos boletins emitidos pelo governo federal mesmo constando nas fichas de notificação por síndrome gripal e para síndrome respiratória aguda grave o quesito não foi considerado pelo Ministério da Saúde como categoria de análise ou seja não se levantou essa questão de que a população negra era a mais atingida pela Covid-19 porque falar disso é o mesmo que reconhecer que essa população vive à margem é o mesmo que reconhecer que o governo brasileiro ele não cria condições de igualdade e de equidade a incorporação do marcador só aconteceu após reivindicações e pressões de entidades negras como a colisão negra por direitos a sociedade brasileira de médicos da família e o grupo temático de racismo e saúde da associação brasileira deixa eu pegar o nome certinho da associação brasileira de saúde coletiva Abrasco então novamente a gente vem como a gente sempre fala todas as conquistas da população negra elas não são dadas elas são realmente conquistas elas são lutas então apesar de ter uma portaria que obriga o preenchimento do quesito raça-cor foi necessário que representantes da população negra questionassem isso e exigissem esse preenchimento pode passar por favor e aí a gente começa a dialogar um pouquinho falando sobre essa questão de o que está por trás dessa incompletude dos dados do quesito raça-cor nos formulários do governo federal que apesar da inclusão tardia depois de todo esse movimento feito pelas entidades negras para a inclusão do quesito raça-cor no formulário de notificação de casos de síndrome gripal a frequência e a incompletude do quesito nas diferentes fichas de notificação ainda permanece quase que o dobro do número de dados registrados o que revela um pouco da magnitude da invisibilidade dessa temática da dificuldade de mensurar o alcance da pandemia sanitária no Brasil pela perspectiva de equidade ao mesmo tempo em que se ratifica a baixa adesão e interesse na utilização dessas informações e a gente sabe muito bem que informação é poder então quando a gente simplesmente ignora a existência de um racismo a gente trabalha um pouco e aí voltando um pouquinho lá atrás nessa questão da falácia do mito da democracia racial no Brasil no Brasil não existe racismo e um dos autores que eu trouxe para esse paper que é o professor e teórico Kabegele Munanga ele fala isso o racismo no Brasil é um crime perfeito porque não existem racistas então você nunca consegue punir um racista pelo crime de racismo porque não existe todo mundo no Brasil tem um amigo negro todo mundo no Brasil já se relacionou com o negro as funcionárias domésticas que são na sua maioria mulheres pretas são quase da família então quando a gente não diz que a população negra é a mais afetada pela pandemia da pandemia pela pandemia da covid-19 a gente simplesmente está jogando para embaixo do tapete que nós temos uma população que a maioria nós somos quase 56% da população no Brasil nós continuamos mantendo e trazendo para a questão da invisibilidade dessa população negra que continua na base da pirâmide e que lidera o topo do ranking de dados socioeconômicos do grupo que tem menos emprego que recebe os melhores salários que não ocupam cargos de liderança e aí isso trata um pouco também que isso vem nos mostrar e vem revelar mais uma vertente desse racismo que o professor Silvio Almeida fala que é uma questão do racismo estrutural e institucional no Brasil pode passar por favor e aí para a gente entender um pouco desse papel da mídia de como é importante falar um pouco dessa questão de mídia e racismo a primeira pessoa vacinada no Brasil foi uma enfermeira que foi a enfermeira Mônica Calazan de 54 anos que na época atuava na linha de frente da Covid-19 e não por acaso era uma mulher negra e aí fez-se toda construiu-se todo um espetáculo em torno dessa vacinação do fato de ser uma mulher de ser uma mulher negra de ser uma profissional na saúde pelo governo de São Paulo só com um levantamento realizado pela agência pública comprovou que em março de 2021 dois meses depois do início da vacinação no Brasil o número de pessoas brancas vacinadas era superior ao número de pessoas negras imunizadas o estudo analisara dados de 8 milhões de pessoas que haviam recebido a primeira dose a diferença nos dados de vacinação entre brancos e negros é ainda mais grave devido à desigualdade da mortalidade pela Covid-19 no Brasil das pessoas que tiveram a doença no país há proporcionalmente mais mortes entre negros que brancos além disso negros são a maioria absoluta entre os casos registrados de Covid-19 de mortes pode passar por favor e aí já partindo para as considerações finais não sei nem como é que está meu tempo porque eu falo demais e principalmente quando eu começo a falar sobre mim de racismo é uma coisa de que a gente fala da nossa própria existência então você acaba meio que perdendo uma noção do tempo mesmo e aí partindo já para as minhas considerações finais o genocídio do povo negro é um projeto de Estado ainda hoje em curso no Brasil desde o Brasil colônia que tem encontrado solo fértil nos dias atuais a ausência de políticas públicas para a população maioria deste país é apenas uma das faces do racismo além da carência de informações nos registros sobre raça-cor que corrobora para a divergência nos números de incidências e óbitos a ausência de testagem na população negra para a identificação de casos leves ou assintomáticos e até em situações de casos graves tem o preenchimento sobre etnia nas fichas ignorados o que inviabiliza a construção de dados pelo viés étnico racial para as esferas governamentais e aí só para eu não conseguir trazer as minhas referências no slide mas eu queria citar alguns nomes que eu estudei porque é importante a gente falar sobre autores intelectuais negros principalmente no ambiente acadêmico onde a gente tem uma tão fortemente a questão do epistemicídio então eu trabalhei no meu artigo com a professora Jurema Werneck a Chile Bembi Cabenguele Monanga a professora Nilma Lino Gomes que é da UFMG Clóvis Moura Silva Almeida e alguns tantos outros autores que invariavelmente a gente não estuda na academia não são apresentados para a gente então é importante a gente falar para a gente acabar com ou pelo menos tentar acabar com esse epistemicídio é isso muito obrigada espero não ter passado do meu tempo obrigada Natália agora vou passar a palavra para a professora Patrícia ela vai ter um momento de considerações dela obrigada Elisa parabéns a todos os todos os todos os pesquisadores que trouxeram aí generosamente suas falas suas pesquisas né eu não vou fazer uma fala para cada um eu vou pegar a primeira parte dessa mesa que se chama comunicação e vou tentar fazer uma partilha estava melhor sem esse fone né Elisa deixa eu ver aqui vamos ver tá melhor sem ele tá melhor sem ele tá mais alto tá mais alto porque eu botei para poder escutar direitinho os pesquisadores então eu vou fazer uma fala que não vai ser não vai ser para cada um mas vai percorrer todos os caminhos que vocês generosamente nos trazem nessa tarde e eu vou partir dessa ideia de comunicação e vou fazer de trás para frente eu vou fazer de trás para frente eu vou começar pela Natália que nos traz aí uma questão muito forte sobre informação né nos apontando uma questão fundamental que é a questão das existências aí a gente vai para o Isaac né que vai falar de um de um mundo pré-figurado né em consenso e que vai orientar aí as as narrativas jornalísticas nas suas invisibilidades vamos é pro Gilson é que é eu tô aqui com as minhas anotações né que traz uma ideia de de jornalismo e de imprensa como entidade que a gente invoca e que a gente evoca né e ele faz isso de uma maneira até é é é apaixonada né né Gilson né ele traz essa questão dessa entidade de imprensa aí a gente vai para a questão da desinformação que o Kennedy nos traz né essa desinformação Kennedy que é algo que diz muito mais a um imaginário do que é uma lógica né é evidente é lógico que se você não você tomar uma vacina não vai nascer um pênis na sua testa é lógico é evidente mas isso evoca um imaginário isso excita um imaginário né que é uma questão que a gente para a qual a gente precisa olhar no sentido das estratégias desse discurso né aí a gente vai em função é indo percorrendo essa questão do imaginário que o trabalho de de Kennedy nos aponta né sem ele dizer mas nos aponta é nós vamos para esse interessantíssimo discurso secularizado da CNBB né que traz o trabalho do Giliar né nós temos ali nós temos nós temos uma CNBB dizendo acredite na ciência nós temos uma CNBB colocando ali uma imagem de uma estrutura de DNA né é é é quando quando a gente enfim é quando a gente vai para essas quando a gente vê uma um espaço de muito de senso né por exemplo quando a gente pensa no nas pesquisas em célula-tronco enfim e aí a gente vai é é a gente desemboca no começo que essa materialidade do cineclubismo que o Lucas é é nos traz e que o trabalho dele lindamente aponta né é como como essa essa a força dessa materialidade não está no Locus mas está no acolhimento e no e no dissenso nas disputas que esse espaço do cineclubismo traz por que que eu estou falando isso porque eu queria convocar vocês eu queria convidar vocês para a gente pensar é que os trabalhos que vocês trazem é eles se encontram e se confrontam né quando a gente coloca aí o Isaac ao lado do Gilson quando a gente coloca aí o Giliard ao lado do Kennedy ou mesmo quando a gente vai do cineclubismo para o trabalho do Lucas para a Natália né há há confrontos mas há também um lugar de encontro eu queria sugerir que a gente pensasse que Covid-19 é mais do mesmo né Covid-19 intensifica o mesmo que a gente já sabe né e o que é que a gente já sabe mas a gente finge que não sabe que a gente vive uma estrutura extremamente desigual e fundada num num imaginário num desenvolvimento histórico e numa estrutura colonial não é isso? não é? então eu vou convocar vocês a pensarem os trabalhos de vocês e aí pegando o que a Natália fala no fim do extremicídio né é a partir da comunicação como uma encruzilhada a gente tem uma encruzilhada aí né cada um de vocês traça caminhos distintos que se confrontam mas como confronto também é um lugar de encontro né a gente se vê aí diante dessas dessa encruzilhada que eu acho que nesse caso meus amores nada mais é do que a comunicação né é um lugar que não é consenso necessariamente mas é um lugar de encontro e que traz um confronto de ideias tô dizendo isso pra antes de tudo parabenizar vocês pela pela é pela riqueza dos trabalhos é mas pra convidar vocês também pra escutar uns aos outros né a gente fica muito em função das perguntas é do que o mediador vai provocar e das perguntas que os outros vão fazer e talvez às vezes a gente se esqueça da nossa encruzilhada né de nós como pesquisadores mesmo como os nossos trabalhos aí podem dialogar né e aí eu vou invocar uma outra ideia além da encruzilhada que é a ideia do rolê o rolê no sentido da capoeira né que vai ser essa possibilidade da gente buscar vazios né mas buscar vazios como possibilidade de ação nesse sentido então eu queria eu queria eu queria muito ver vocês se perguntarem na verdade né mas queria dizer que nesse contexto todo eu também não posso deixar de ter uma fala aqui eu queria dizer primeiro para 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 Lucas né Lucas que tem uma coisa muito interessante no seu trabalho você às vezes fala muito ah não estou falando aqui de um cineclube tradicional né de um espaço de cineclube tradicional mas rapaz o seu trabalho o seu trabalho de campo ele mostra uma ação de comunicação né existe um processo de comunicação a isso no que você faz que é muito legal que é muito interessante que o seu trabalho dá a ver né porque o cineclube é esse espaço de acolhimento mas de disputa né então como espaço de acolhimento e de disputa ele nos diz muito como ação política nesse momento vai passar um carro dos 10 reais aqui agora nesse exato momento ele não passou de duas até agora bem que você avisou né eu avisei que ele ia passar pior que não vou poder nem comprar não vou poder descer vai comprar mas vamos lá esse espaço de disputa é um espaço de ação política né o cineclube ele é a ação política mesmo que ele seja fora desse encontro físico né então eu acho muito legal essa essa ação na rede que esse seu objeto mostra que esse seu esse seu objeto traz que essa adaptação ao meio digital que na verdade é uma ocupação então isso é muito interessante também se a gente for pensar aí nos espaços vazios então talvez o cineclube esteja né esse cineclubismo ele esteja num gesto do rolê né ele está num gesto de dar esse aí vou fazer uma heresia com a capoeira mas dar esse rabo de arraia nessa desmaterialização para ocupar esse espaço vazio isso é muito legal o Giliardo eu acho assim eu acho eu achei muito interessante esse trabalho eu acho que assim você tem a CNBB se apropriando de símbolos nacionais né você tem a CNBB você não tem a personificação está passando agora aqui está dando para ouvir vocês me escutam eu não sei se eu escuto o que é 10 reais ou se eu vou aqui na minha votação mas enfim Patrícia você quer você quer continuar quer dar uma pausa estou atrapalhando vocês que eu estou falando não só se você não para a gente não está atrapalhando mas talvez para você em termos de concentração não eu só quero saber o que ele está vendendo hoje na verdade que cada dia é uma coisa diferente é uma feira de aula mas enfim é a gente tem pouca personificação Giliardo né e isso é muito interessante essa essa pouca imagem de gente porque e eu achei muito assim eu não consegui pensar ainda muito sobre isso mas me me suscitou essa essa questão essa apropriação de símbolos nacionais essa aderência a um discurso científico né então você veja é 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 quando você quando você quando você mostra falar que os sacerdotes se contaminam é secularizar essa situação de uma maneira muito interessante que eu acho feita por essa por essa instituição como é a CNBB então isso vai trazer a religião para um espaço de materialidades que é muito interessante né olha é um espaço vazio é interessante o Kennedy Kennedy essa questão da desinformação rapaz a gente fica aqui a gente fica com a semana falando dessa questão da desinformação porque é o nível de imaginação que a desinformação abarca é uma coisa impressionante então assim é é é é é é e aí você cai ao contrário dessa secularização da onde a gente vem você cai num discurso mágico né tem um fantasma chamado comunismo e vem um salvador né nos livrar disso que aí está então tem uma questão do imaginário e a imaginação para os para os para os para os estudos sociais ela vai ser muito importante como método né a gente imagina a gente sempre está imaginando então não estou dizendo que a questão da 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 eu não estou eu não estou eu não estou usando a imaginação como crítica veja bem eu estou usando a imaginação como potência né porque é essa potência que está lá na desinformação é essa potência da imaginação se eu chego e digo assim boa noite as infecções da covid-19 diminuíram nos últimos 30 dias é diferente de eu chegar e falar assim olha só tem um chip fluorescente que vai entrar na sua corrente sanguínea que veio da China e que vai fazer você virar um EP caraca né me mobiliza muito mais né por quê? porque aciona uma instância de imaginação isso é um problemão tá Kennedy? isso é um tremendo problema porque como é que a gente que lida com um dado como vai dizer a Natália a questão da Natália é dado né a Natália está falando de um dado né é claro que ela está problematizando lindamente o dado mas ela está falando de dado como é e dado é chato dado é chato você imagina dado? não dá para imaginar dado dado é dado você não imagina dado então acho que tem uma questão muito interessante aí no seu trabalho quando você traz essas falas do presidente que na verdade podia ser esse presidente ou poderia ser outro personagem né a questão é o que está sendo evocado num certo grupo não é isso? então acho que essa questão da imaginação é um rolê aí é um espaço vazio onde dá para a gente fazer um né para a gente dar um passo de capoeira aí e aí o Gilson o Gilson que vai tratar a imprensa como entidade que aliás Gilson é como ela tem que ser tratada né os alunos do primeiro período a gente chega para eles e eles falam assim poxa professora mas como é que faz? a gente tem que trabalhar naquele lugar tem um patrão tem que fazer um negócio lá do jeito é uma fábrica de fazer não sei o que você fala opa é uma indústria é uma empresa mas antes disso é uma entidade né é uma entidade com tudo que uma entidade pressupõe a gente não pode deixar isso e é por isso que Gilson evoca e invoca né evocar é relembrar invocar é recorrer então o Gilson faz isso ele evoca ele nos lembra o que é esse conceito de imprensa de fazer de prática jornalística né mas ao mesmo tempo ele invoca ele recorre a essa ideia para resgatar aí é é é uma questão importantíssima é não dá para ser jornalista não dá para ser gente e passar impune ao fato das pessoas estarem passando fome terem voltado para a fome né então acho que tem isso aí tem uma coisa interessante aí tem mais um rolê aí o Gilson pode pegar essa questão aí da imprensa como entidade e quem fala disso é o o observatório da imprensa Jesus amado agora estou ficando o depois eu lembro tá tá ali o livrinho dele depois eu lembro ai meu Deus do céu ele tem um livro que fala disso esqueci agora desculpa o Isaac Isaac a questão que você traz é uma questão importantíssima essa invisibilidade essa questão da hegemonia é mas é eu fico um pouco receosa da hegemonia ser isso tudo tem o rolê a gente pode dar um rabo de arraia a gente dá para a gente fazer alguma coisa ali que eu acho que é muito interessante é é para a gente pensar é é o jornalismo mas não pensando o jornalismo por essa ideologia consolidada mas talvez por essas é é é por essas outras epistemologias talvez não estou dizendo que a hegemonia não é não é não é a hegemonia é o seu objeto quem sou eu para falar de hegemonia ainda mais você sendo orientado a tabelã quem sou eu de cometer esta heresia de você até castigada se eu fizer isso mas eu acho é é é é que tem que a gente pode tentar tentar pensar as frestas disso porque as vezes eu sinto eu concordo com tudo que você disse mas eu sinto muito a falta das frestas Isar as frestas aonde estão aonde a gente pode dar uma rasteira nessa hegemonia né eu sei que o que você está o que você está mostrando é esse mundo pré-figurado consensual que vai produzir invisibilidade a gente tem que bater nessa tecla a gente tem que mostrar isso mas é é eu acho que a gente pode é é tentar pensar no rolê tentar pensar qual é o espaço vazio que tem ali e aí é uma pergunta minha se você é na sua pesquisa se você tem um um olhar para essas frestas porque se você tem eu eu queria te ouvir aí é uma é uma coisa que eu faço diretamente para você queria te ouvir como como pessoa que precisa dessa fresta para a gente continuar a pensar o jornalismo e aí a gente vai para para desculpa eu chamo de Nath né por conta lá do observatório a gente vai para a Natália pesquisadora é é que aí vai nos provocar né Natália e aí eu só vou pensar a encruzilhada eu só vou pensar o rolê porque você vai falar desse dessa desse epistemicídio né eu acho importantíssimo porque eu acho que é é é é um gesto é é um gesto primeiro aqui desse nosso lugar de de pesquisadores é mas que é um gesto fundamental para problematizar isso né eu não nego não estou negando as questões consolidadas mas eu estou querendo rasurá-las né e aí eu falo é é é a ideia que a gente traz por exemplo existe tem um autor Edmilson Pereira não sei se você Natália é já leu Edmilson ele vai falar de formas da gente é produzir ele está falando especificamente de literatura e de é é é e de e de e do sagrado né mas ele vai trazer dois conceitos operativos muito legais para a gente pensar os conteúdos é que é Orfexu e Exu Nouveau né a gente pensando Exu como o senhor dos caminhos a gente ele pensando Exu como o senhor dos caminhos Exu como aquele que traz o antes e o depois né que mata mata ontem uma pedra que ele que ele atirou hoje esse gesto epistemológico a pedra de Exu é um gesto epistemológico nesse sentido né que desestabiliza essas coisas então assim eu nessa encruzilhada que vocês me colocaram aqui para olhar para esses múltiplos lindos caminhos que todos vocês trazem eu me sinto muito grata de ter sido instigada de poder ouvir de poder ter pensado é peço desculpa se eu não se eu fui é é é é meio confusa mas eu queria convidar vocês para a gente ficar nessa encruzilhada né para a gente olhar para os caminhos um dos outros nós pesquisadores e aí a gente é pensar esses nossos espaços vazios e aí darmos esse rolé tanto no sentido que isso tem é é é na fala afrodiaspórica mas também nesse sentido que a gente também é incorpora para a gente ir junto aí passeando por esses caminhos é um privilégio eu agradeço muito ao PASCOM por poder estar aqui e quero escutar vocês muito mais vezes obrigado viu muito obrigada Patrícia antes de falar passar a fala para ele de novo o professor Márcio pediu para fazer um comentário então vou passar a palavra para ele quem mais quiser comentar alguma coisa é só levantar a mão professor Márcio que vai estar na nossa mesa de encerramento então fique à vontade professor gente boa tarde é um prazer estar aqui com vocês eu estou encantado assim de conhecer os trabalhos que estão sendo feitos aí no PASCOM da UFIS estou gostando muito mesmo e estou ouvindo aqui várias possibilidades de diálogo né Patrícia e gostei muito assim da forma como você está juntou aí essas perspectivas porque é uma sessão que tem muitas muitas convergências aí interessantes gostei de ver Natália teve aqui na UFMG com o Pablo e Laura que no Coragem e com eles têm uma perspectiva muito bacana a gente admira muito o trabalho de ambos né Natália muito bom muito bacana mas eu quero cumprimentar todos vocês mas eu só fazer breve um breve comentário aqui de alguns trabalhos que dialogam mais com as coisas com as nossas preocupações de pesquisa mais especificamente as minhas é só para até também talvez para dar uma sugestão eu gostei muito do trabalho do gostei especialmente né assim por causa desse interesse de pesquisa do trabalho do Gilson na questão da insegurança alimentar Gilson porque até queria saber um pouco de você você falou você falou aí da dentre as suas abordagens né dos seus marcos teóricos aí citou a Vera França na noção de acontecimento né eu queria saber eu queria saber de você assim onde é que onde é que você pensa fazer essa essa conexão aí com a questão do acontecimento mas eu eu até participando de algumas discussões sobre essa questão até por causa de um trabalho de extensão que temos feito na época nessa época pandêmica voltado para a questão da segurança alimentar e outras discussões que a gente tem tido aqui em Belo Horizonte principalmente com o pessoal lá da nutrição que trabalha com isso né a gente percebeu uma evolução né das representações da fome não fizemos uma pesquisa específica sobre isso né mas nas coberturas midiáticas dos últimos anos né se a gente pega lá do fome zero para cá como é que muda o discurso sobre a fome na mídia né e quando vem a covid-19 já tem outras coisas atravessando porque aí nós já estamos também num outro momento político onde a questão da fome tomou uma outra tomou uma outra dimensão né a forma de tratar isso na mídia também provavelmente né deu uma mudou bastante então queria saber se você está atento aí talvez a buscar um pouco desse né um pouco de comparação mesmo assim até histórica né como que isso de alguma maneira tem reverberado diferente né ao longo dos anos se a gente pensar as duas últimas décadas né a questão da fome ela né ela está está representada né mediaticamente mas de maneiras muito diferentes ou às vezes horas subrepresentadas também né é claro a questão da da segurança alimentar tem diversos tratamentos enquadramentos diferentes na mídia tem até posso sugerir até um tem uma revista da se não me engano da Unicamp a revista chama segurança alimentar e nutricional se eu tiver perdido assim por algum motivo assim eu tive que atender telefone aqui mais ou menos no momento da apresentação talvez você tenha falado aí nas suas referências bibliográficas ou até citado mas se não citou tem um dossiê da revista segurança alimentar e nutricional chama-se assim a revista lá da Unicamp tem um dos artigos ela inteira pode servir para você para ajudar né a contextualizar mais ainda né o seu o seu trabalho porque ela foi publicada em março deste ano né ela já pega exatamente esse contexto né e dentro desse dossiê tem um um dos artigos lá é muito interessante que é sobre essa questão também da da cobertura midiática pode ser inspirador para você então é uma revista dessa área né da área de nutrição e segurança alimentar então é ela e lá eles estão muito preocupados nessa área da nutrição inclusive estão muito preocupados com as questões midiáticas né talvez a gente tenha muito que conversar com o com o pessoal aí dessa dessa área viu Gilson e o Kennedy quero cumprimentar o Kennedy também assim a gente tem trabalhado muito em relação às questões do negacionismo e desinformação dentro dos processos de opinião pública que a gente está trabalhando tá só para sugerir a você Kennedy tem um também não sei né talvez você possa até ter citado também eu pedi me desculpe se eu tiver perdido aqui alguma coisa tá tem um artigo muito interessante chamado que nega o negacionismo que foi publicado no ano passado é naquela revista da PUC cadernos cadernos de cadernos de subjetividade que chama a revista tá se não me engano eu acho que eu anotei aqui em algum lugar eu acho que é o número 21 tá eu achei interessantíssimo a gente até fez um estudo aqui no nosso bom mas aí você está tratando tanto da desinformação quanto do negacionismo né então assim se aí se o seu foco maior for pelo lado do negacionismo vai te ajudar muito talvez pode te inspirar alguma coisa nessa leitura tá mas aí até fica uma questão pra você né se como é que você está calibrando essa coisa porque assim é o mundo falar em desinformação e negacionismo né de repente é coisa demais né coisa demais pra gente analisar e debulhar né tão importante que é esse fenômeno tantas coisas que ele tantas coisas que ele causa e perturba na gente né então não sei como que né você vai calibrar aí essas tá calibrando essas duas coisas na sua pesquisa mas achei bastante interessante e é claro né uma das coisas que a gente precisa realmente discutir mas todo mundo aqui dessa sessão tá de parabéns realmente olha que bons trabalhos eu fiquei aqui super estimulado né parabéns mesmo né Patrícia muito muito legal né quero agradecer muito eu não vou estar aqui em todas as sessões não mas eu tô eu tô entrando aqui mesmo pra poder conhecer e na sexta-feira a gente pode dialogar mais né lá com a minha com a minha intervenção também pra vocês conhecerem um pouquinho mais da gente da nossa da perspectiva da nossa linha de pesquisa né aqui nova aqui do nosso PPGcom que é justamente comunicação territorialidades e vulnerabilidades então nós temos também aí boas coisas pra trocar mas o bom é a gente poder se conhecer né tô adorando tá bom obrigado aí Elisa e Patrícia tá pela oportunidade aí de dar essa fazer esse comentário dar essa pequena contribuição aqui pra vocês tá obrigada professor eu vou dar um tempinho pro pessoal absorver né tudo que eles ouviram daqui a pouco eles vão falar mais um pouquinho e vou pedir pra gente fazer um breve momento de foto aqui quem puder abrir a câmera né tô percebendo que tem o pessoal que agora já o horário dele já tá dando então a gente vai fazer logo esse registro é da nossas apresentações me fala já pra eu poder tirar essa tá ó então gente ó vamos abrindo as câmeras quem abrir a câmera vai ter um voucher de cafezinho no próximo seminário viu ah eu vou resgatar esse voucher estamos registrando fiquem com sorriso oi gente muito obrigada então eu vou passar agora a palavra pra vocês em ordem de apresentação deixa eu relembrar aqui caso vocês tenham esquecido Lucas depois Giliard depois Kennedy depois Gilson depois Isaac depois Natália vocês fazerem os comentários finais sobre o que vocês ouviram sobre os trabalhos é bom Patrícia eu adorei é a palavra que você usou ocupação eu não tinha me dado conta assim não tinha me ocorrido essa ideia de do siniclovismo como sendo transferido pra gente com uma ideia de ocupação de espaço eu acho que é bem legal eu acho que inclusive vou usar bastante daqui pra frente é e sim em relação a questão da na verdade é as redes desafiam independente da pandemia a pandemia na verdade acelerou alguns processos acelerou muitos então a inserção dos cineclubes nas redes na verdade eles se fazem quase como uma demanda de uma nova maneira de se encarar os dispositivos audiovisuais as pessoas não vão só no cinema mais talvez nem vão tanto elas estão vendo filme enfim estão vendo vídeo na internet estão utilizam todos esses dispositivos então é o que eu quis na verdade foi justamente nesse percurso mostrar como uma certa ideia que se tem de um tradicional de uma sessão cineclubista acaba se remodelando a partir desses vários várias plataformas e ao longo da pesquisa sim eu pretendo investir e algo também que é meu assim independente do que eu encontrar na pesquisa sobre o que os outros cineclubistas pensam é de ver os cineclubes como realmente ações de comunicação mesmo de ter inclusive ter um enraizamento maior nos territórios e um diálogo maior com a sociedade civil que hoje em dia está mais nas redes do que propriamente em outras mídias tradicionais tem a Netflix não tem a Netflix tem um novo território que talvez seja um net clubismo sim enfim é mais ou menos isso eu agradeço muito pelos comentários e comentar também de outros trabalhos mas enfim deixo para os próprios colegas comentarem a si mesmo parabéns a todo mundo pelos trabalhos e obrigado pelos comentários de todo mundo que está assistindo até agora tá certo então obrigado professora Patrícia para ter Patrícia pelos comentários e traz mais alguns aspectos que eu não consegui destacar no meu paper mas são questões que merecem um olhar ainda mais ainda mais aprofundado sobre essas questões quando você traz a questão da aderência da instituição ao discurso científico a ciência é algo que a religião conversa mas até a página 17 da 17 para frente Deus assume uma posição imagética ali que há uma zona ainda um pouco nebulosa e agora não teve escapatória porque assim independente de fé e de religião querendo Deus não querendo Deus a Covid chegou e a CNBB traz isso muito para a realidade né quando ela mostra o estrago né e ela trata isso como estrago na quarta postagem ela fala assim olha sacerdotes morreram sacerdotes foram infectados então ela traz isso ela presentifica isso isso de maneira de maneira muito intenso com relação a apropriação dos símbolos nacionais é muito curioso né eu até citei isso um pouquinho porque a gente ficou um pouco desconfortável né com o uso do símbolo com a bandeira com o verde e amarelo de um tempo para cá por conta de tudo que a gente acompanha né no noticiário noticiário político mas a CNBB vem e mostra o contrário assim ela traz isso e fala olha só essa é a nossa bandeira não é um discurso político de A ou de B então estamos sobre este manto vamos usar uma tecnologia dentro da da igreja neste manto sagrado que é a bandeira nacional que nos identifica e nos coloca na mesma posição e somos todos iguais e passíveis inclusive da 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 contaminação e é uma estratégia de persuasão também né somos todos brasileiros estamos todos no mesmo barco então vai nesse caminho eu entendo e aí a gente tem né eu não pude falar muito não estender muito mas só também já concluindo mas só pode trazer um pouco mais o que apareceu nos comentários né porque lá também apareceu o movimento antivacina e aí eu acho que nos seus comentários você falava sobre a apresentação do Kennedy sobre a estratégia do presidente quanto que isso contamina o discurso que a gente pôde acompanhar lá no espaço dos comentários tinha gente que mandava a CNVP se preocupar em rezar tinha gente que propagava a desinformação naquele espaço de interação ali que a instituição colocava para poder onde ela se unia né com o discurso científico para tentar apoiar aquela aquela situação a questão da secularização né de tudo que é que é que foi colocado ali ela até mesmo porque ela sabe do poder de influência que ela tem sobre o seu público ela sabe o que os sacerdotes são capazes né de gerar dentro da sua igreja inclusive quando ela se posiciona isso é uma coisa ela ela trabalha no sentido de diminuir resistência dentro da própria igreja inclusive a igreja de Vitória teve problema com alguns sacerdotes que iam de encontro a posição da igreja e teve que trabalhar essa questão internamente é claro né e então quando ela coloca isso é poder tentar planificar essa 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 toda essa 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 questão e mostra que ela foi atingida né o espaço da materialidade ela foi atingida assim como os nós né a CNBB é gente de alguma maneira né quem faz o corpo físico da CNBB são pessoas que também estão na mesma condição humana nossa né e olhando e aí tem a professora Flávia aqui assim que foi a minha base da semiótica plástica né eu comecei na discursiva depois eu fui para a plástica e aí como que essas imagens que estão colocadas ali né retratam isso de maneira muito clara essa entrada essa passagem essa transição né cores formas movimentos ajudam a a dar essa noção sincrética né desse anunciado transforma esse anunciado num conjunto muito grande de significações que assim pedem né que a gente possa e tem conteúdo para a gente avaliar e caminhar e continuar construindo conhecimento em cima em cima disso usando né por exemplo a semiótica a sociosemiótica como como caminho de descoberta desses desses novos achados só para poder amarrar alguma coisa que você traz até mesmo complementando ali e assim é muito legal perceber essa sintonia das pesquisas que essa amarração que você fez assim olhando né quero ler depois com calma novamente o que o Kennedy traz porque tem tem uma sintonia que muito me agrada né entender porque assim o que está ali foi basicamente né o movimento contrário vem basicamente disso que ele traz né a pesquisa dele traz muito o que a consequência disso a consequência do que ele estuda apareceu na minha pesquisa e isso torna muito muito interessante amarrar tudo isso né Kennedy já passando mas é essa é a minha maior preocupação assim quando eu falo sobre desinformação falando do negacionismo no artigo na conclusão eu trago isso o que esse tipo de estratégia narrativa esse discurso pode causar permanecendo na no mundo virtual porque se você for lá hoje está lá ainda então esse Twitter ele ele foi tweetado meses atrás ano passado só que ele pode ganhar força hoje ainda então Patrícia e Márcio aí obrigado pelas contribuições essa questão da imaginação ela é muito forte mesmo dentro dessa rede que dá credibilidade e a desinformação né porque quando a pessoa chega na rede e percebe que aquilo que ela pensou está sendo falado ali ela tende a dar mais credibilidade e compartilhar com as outras pessoas e aí disseminar aquela desinformação dar crédito e legitimar aquela desinformação então acho que é a estratégia é exatamente mexer com essa questão do emocional mexer com essa coisa meio lúdica assim da desinformação exatamente para ganhar é aquilo que a gente já vem debatendo muito sobre a pós-verdade né e sobre o que o Márcio falou também eu ainda estou tentando fechar assim o que que eu vou fazer sobre desinformação e negacionismo são duas áreas que eu estou lendo e estou achando muito interessante porque quanto mais leio mais eu fico indignado mais eu fico meu como pode um negócio desse e aí eu ainda não decidi assim estou lendo para ver o que que eu vou fazer obrigado aí Gilson Isaac se você quiser ir seguindo depois a gente volta para o Gilson na verdade eu quero seguir agora quero dizer que me senti muito contemplado com as considerações da professora Patrícia do Jorge fiquei muito feliz do trabalho ter alcançado o seu destino nessa discussão e nesse debate com os demais colegas bom respondendo em relação a Vera França com o conceito de acontecimento eu pretendo a Vera a Vera eu tive contato com ela na graduação eu estudei o texto acontecimento na seleção também eu cheguei a utilizar eu estou pretendendo utilizar o acontecimento devido a cobertura jornalística como um todo mesmo e por se tratar de um fenômeno social a pandemia da Covid-19 do novo coronavírus ainda é um acontecimento que está presente ainda e os seus desdobramentos e aí fazendo aquele trabalho de analisar a cada dia desde o dia 11 de março de 2020 analisando cada sessão do jornal a tribuna então ali eu tenho uma gama de acontecimentos eu tenho várias várias desdobramentos né então assim no texto que eu li dela eu vejo que há uma possível abertura de ser utilizada em relação a acontecimentos de impacto social mesmo para poder fazer essa discussão eu quero fazer uma 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 discussão analisando por exemplo 2004 né porque a fome no Brasil ela voltou aos patamares de 2004 né então assim é um acontecimento que está em curso mas assim ele tem processos sociais ele tem passado ele então eu quero analisar como é que era antes como é que está agora sobre essa revista que ele me citou assim eu vou procurar eu não tive contato com essa revista da Unicamp é tô muito tô muito entusiasmado porque assim é sou você já deve ter visto mas fica a sugestão certo tá não tinha não tinha visto não tá então assim é tô muito contente de poder falar sobre esse tema de poder pesquisar e assim como o Kennedy falou que está indignado também assim cada matéria que eu vejo falando sobre a fome sobre esses desdobramentos eu fico cada vez mais assim obstinado a ficar mais próximo do meu objeto e a partir dele fazer esse debate da instituição jornalística né assim como o nosso olhar do como é o olhar do jornalismo para essa cobertura mas claro lançando mão de isentar e sim de fazer uma discussão mesmo né com o processo social mesmo e falar tanto do lugar de fala do jornalismo como também dos desdobramentos desse acontecimento a nível social então eu agradeço aí pela consideração eu tô muito satisfeito porque é um tema que tava me provocando e meu orientador ele aceitou assim esse desafio de fazer com que eu mudasse o tema né eu tô muito satisfeito de poder estar contribuindo para o programa com essa discussão muito obrigado é agora eu né eu só queria que a patrícia me ajudasse quando ela fala de frestas é me provocou né obviamente mas eu só queria entender um pouquinho mais até para eu conseguir responder se que tipo de fresta seria se seria a fresta do entendimento não eu tava pensando aqui Isaac seu trabalho me fez pensar é e aí depois a Nath provoca esse a Nath dá uma uma cutucada nessa isso que eu tava pensando um tiro na verdade a gente quando a gente fala de hegemonia a gente vai pensar uma contra hegemonia né quando a gente tá falando da dessa ideia de encruzilhada encruzilhada é um é um lugar que nega os binarismos né ela vai ela ela não tem só um ou outro caminho tem tem vários caminhos e aí eu fiquei pensando na verdade eu não sei nem se é pra você me responder mas é assim pra gente pensar né é é é é como a gente consegue eu acho que a gente tem que falar desse discurso consensual hegemônico é delicado isso que eu tô te dizendo porque não é negar esse discurso consensual hegemônico ele é fundamental mas eu fico pensando em como nessa é 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 eu não sei se é essa ideia da encruzilhada como 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 forma de pensar né se a gente ficaria só na hegemonia ou na contra hegemonia ou se existem frestas enfim eu não eu não eu não sei se eu tenho uma pergunta pra você responder eu acho que eu tenho acho que eu tenho uma pergunta pra fazer a partir do que você me traz percebe porque quando eu penso nessa ideia de encruzilhada eu penso nesses binarismos e aí na negação desses binarismos e quando vem a questão da hegemonia vem um pouco isso né a hegemonia ou a contra hegemonia então é mais um um convite pra gente ter dor de cabeça do que de fato não isso foi ótimo foi ótimo foi ótimo sim sim é e é isso que a gente precisa mesmo né criar as frestas ou outros mecanismos como a gente já faz no dia a dia de pesquisa ou na numa questão pessoal nessa perspectiva racial é isso é buscar outros caminhos pra de fato transformar né o Belan fala a gente tem que transformar a gente tem que propor algo que seja que seja diferente que alcance um nível que ainda não foi construído pra de fato a gente produzir algo enriquecedor pra que as pessoas pensem isso de uma forma diferente e de repente quem sabe a partir desse desse processo é adotem comportamentos diferentes a gente é usado a gente precisa ser usado porque essas oportunidades por exemplo do seminário elas não são tão acessíveis a gente discute isso todo dia nas aulas é e ter um preto numa discussão dessa e na possibilidade de ter contato com pessoas como todos vocês aqui é uma oportunidade pra pouca gente então a gente tem que tem que ser referência e de fato buscar outras alternativas pra pra construir pra dialogar pra fazer reflexões provocações como essa sua e é isso eu acho que o caminho é esse e o entendimento é esse e mais do que nunca tá disposto pra de fato refletir com profundidade e com qualidade também eu não tenho muito o que falar não acho que eu já falei demais e assim é muito essa fala do Isaac assim poder estar nesses espaços hegemônicos brancos e ter a nossa voz escutada porque nós temos voz é bom deixar claro ninguém dá voz pra gente não a gente já tem tá a gente só é silenciado mas poder participar desses espaços e ter essas partilhas essas trocas e ouvir as suas falas Pathy assim me fez muito lembrar um livro da Bell Hooks que eu gosto muito que é ensinando a transgredir a prática como a educação como prática de liberdade então quando a gente fala muito dessa questão do epistemicídio na academia de não ter autores negros de não estudar autores negros e de que é muito isso da encruzilhada um movimento mesmo assim mas eu entendo que como ela fala que quando a educação é a prática da liberdade os alunos não são os únicos chamados a partilhar e a confessar a pedagogia engajada não busca simplesmente fortalecer e capacitar alunos então quando vocês professores brancos se deparam com alunos como o Isaac como eu eu acho que é isso a gente tá aprendendo junto a gente tá construindo uma nova realidade e eu acredito muito nisso eu acho que é a mudança que a gente espera e que a gente quer eu até mandei mensagem pro Isaac quando eu terminei de apresentar eu falei eu espero um dia não ter que fazer uma apresentação em que eu me limite do início ao fim de que eu quase me exalte porque eu quero chegar um dia em que a gente vai simplesmente fazer trocas em que as nossas ideias elas vão ser ideias de troca e que vão se complementar ou que não ou que a gente vai se encontrar numa encruzilhada é isso que eu quero mas é extremamente importante a gente ter esses espaços eu sou uma egressa do POSCOM eu venho do POSCOM então assim quando eu falo a gente não tinha eu não ouvi ou não li autores negros na minha isso é uma crítica mas também é uma forma de dizer que olha se eu hoje sou uma mestra que defendi uma dissertação que falava sobre mídia e racismo o espaço existe então a gente precisa entender e compreender que essa construção ela é coletiva o racismo ele não é um problema dos pretos negros e pardos é importante deixar isso muito claro o racismo é um problema dos brancos então nós enquanto pessoas negras e pretas a gente vai vai vir aqui para construir novas narrativas e para construir novos caminhos então é só isso senão eu vou ficar aqui falando e muito obrigada obrigada professor Márcio eu tive a oportunidade de fazer uma disciplina lá com vocês com a professora Laura e o professor Pablo e foi de uma de um brilhantismo e de uma construção coletiva que foi maravilhoso e além desse livro que o professor Márcio indicou tem outros nos selos da UFMG que são livros maravilhosos que a gente consegue baixar você não precisa comprar são livros digitais que a gente consegue baixar e ter acesso tem coisas maravilhosas então acho que todo mundo que tiver oportunidade parece que eu vim aqui fazer merchandising né Natália não mas então a gente terminou que bom que é você que está falando não isso é maravilhoso eu vou ficar aqui de vendedor mas é tudo de graça tudo de graça como o nosso a gente ainda não tem ainda não tem doutorado em comunicação aqui na UFMG mas teremos é uma ótima oportunidade para a gente conversar e caminhar com o pessoal da UFMG porque eles o programa deles é maravilhoso então eu acho que a gente tem que fechar essas parcerias mesmo para construir fazer essa construção coletiva é isso eu ia fazer o agradecimento à professora Patrícia e a vocês mas eu vou passar a palavra para a Flávia que já faz o agradecimento à professora Flávia é coordenadora do nosso POSCOM bom eu ia entrar para fazer um convite e é claro que ia agradecer também mas então vou inverter começo então agradecendo uma troca sensacional um grande aprendizado essa possibilidade de ter colegas de outras universidades aqui também isso nos ajuda muito a pensar nos desafios que são inadiáveis e é um pouco nesse sentido o convite que eu faço lá na comissão científica vínhamos pensando como organizar os trabalhos e são muitos os trabalhos que discutem comunicação e a população negra então eu faço o convite para que vocês sigam nas sessões porque praticamente todas discutem e trazem reflexões provocações que são indispensáveis né então eu faço convite para que vocês sigam conosco e faço um convite também para uma atividade que vai acontecer no dia 2 de dezembro na nossa disciplina do POSCOM de comunicação cultura e consumo nós vamos ter dois convidados é o professor Leandro Leonardo Batista da USP e o professor Francisco Leite eles organizaram um livro chamado publicidade antirracista tem um capítulo do Pablo um capítulo da Laura né e nós vamos encerrar a disciplina discutindo essa questão né que permeou a disciplina e vai ser uma aula então que nós vamos abrir para interessados se tiverem agenda interesse vai ser no dia 2 de dezembro às 14 horas aí eu peço que quem tiver interesse coloque o e-mail aqui no chat e vou pedir para a organização me ajudar a copiar depois antes da gente sair da sala né mas a gente vai discutir dois capítulos desse livro vou colocar o link do livro aqui no no chat é o livro publicidade antirracista a gente vai discutir dois capítulos dos organizadores né esses professores que eu mencionei então fica aqui o convite é algo que precisa né que sigamos juntos enfrentando então semana que vem além dessa semana semana que vem a gente tem outro espaço aí para essa construção coletiva que a Natália convoca com tanta força e é com essa força que a gente tem que convocar mesmo Natália então agradeço muito né nesse livro inclusive tem um capítulo do do POSCOM né a partir da dissertação da Juliana que que foi mestrando aqui hoje é egressa né então fica o convite para que sigam conosco no evento é amanhã de manhã já temos outra outra mesa que discutir questões em jornalismo e sigam até sexta-feira e no dia 2 de dezembro às 14 horas né quem tiver interesse temos já um outro encontro vou aproveitar já que Elisa me passou a palavra para agradecer a comissão organizadora né Elisa Matheus e tantos outros que estão aqui né o Vitor que também nos ajudou sem essa comissão organizadora grande que trabalha sábado de madrugada domingo de madrugada que faz reunião sexta-feira véspera de feriado sete horas da noite que não que não cansa né então agradeço muito aqui prazer em encontrar todos que sigamos então aqui com esse evento Patrícia Márcia a todos muito obrigada gente muito obrigada então antes da gente encerrar só vou passar pra vocês a programação de amanhã então de nove às onze a gente tem a discussão sobre questões de jornalismo vai ser mediado pela professora Lia Seixas que é do da Universidade Federal da Bahia dezenove às seis e trinta a gente vai discutir sobre o território do corpo cinema e redes digitais com a mediação do professor João Barreto que é da Universidade Federal de São João Del Rey pela noite a gente vai ter o lançamento de livros dezenove e trinta vocês vão poder acompanhar pelo YouTube também pela sala do NIT e reforçar pra vocês que os certificados serão entregues após cinco dias do evento tá bom muito obrigada pela participação de todos e até amanhã que o que o que o que o que o